Ok. Boa noite. Mais uma vez estamos aqui reunidos numa sexta-feira onde cumprimos este dever cívico de combate à pandemia que é ficar em casa. No dia em que verificamos 3.400 infectados, 7.600 recuperados, lamentamos 149 mortes e temos 470 mil pessoas vacinadas. E a viver o segundo confinamento no espaço de um ano. O resultado na economia, nos dados genéricos a nível nacional, indicam que tivemos em 2020 um recuo no PIB de 7.6%. Temos um aumento na nossa região de Pobre Vila de Conde de desempregados na ordem, no período homólogo, na ordem de 500 desempregados e vivemos efetivamente não só uma tempestade de saúde pública, mas também vivemos uma tempestade social e uma tempestade económica. Nesse sentido, esta noite reunimos aqui um painel de vilacondenses, cuja experiência profissional, a sua experiência de vida, nos permitirá discutir o estado da economia local. temos Maria Eduarda Corval, Ricardo Carvalho, Manuel Marques, Carlos Neves, Carlos Galão, Ricardo Santos e, finalmente, Pedro Soares, a quem passa a palavra enquanto anfitrião deste debate livre que vamos ter esta noite. Pedro. Boa noite. Primeira palavra de agradecimento mais uma vez ao Alexandre Raposo pela disponibilidade para moderar todos estes fóruns. A segunda palavra para todos vocês, começando pelo Ricardo Santos, não, acima de tudo, por uma questão hierárquica e institucional. Obrigado ao Ricardo Santos como presidente da Associação Industrial e Comercial pela sua presença, por aquilo que será a sua perspectiva importante em termos da economia local e tudo o que tem vindo a desenvolver e, diga-se passagem, um trabalho de mérito também numa nova dinâmica que a Associação tem vindo a ter ao longo deste ano de mandato. Carlos Neves também não necessita de grandes apresentações, um agricultor, uma pessoa dinâmica desde sempre ligada à agricultura e ao movimento associativo através dos jovens agricultores, através de toda a dinâmica que tem empreendido ao longo da sua vida no mundo rural e o Carlos Galão também é um histórico daquilo que é a vida noturna em Vila do Conde, faz 20 anos esta semana daquilo que é a sua casa e, portanto, também 24. E, portanto, é alguém que tem um conhecimento muito próprio daquilo que foi estes anos e o que é estar neste momento a viver a situação em pandemia. Manuel Marques também no setor das pescas, alguém que tem uma intervenção direta naquilo que é hoje a sua presidência no setor das pescas e que deixará, certamente, aqui uma visão muito própria do setor das pescas. Ricardo Carvalho está também há anos ligado àquilo que é o negócio da beleza, o negócio de um âmbito e também de uma visão de pequena e micro empresa no setor que atravessa nesta altura também um momento muito difícil. E a Eduarda Carvalho também alguém que teve ligado sempre ao movimento empresarial e que tem o seu negócio ligado à área da contabilidade e que nos deixará certamente aqui muitos conselhos e poderá opinar acerca desta momento difícil. Portanto, temos todas as condições reunidas para um debate importante e para o PSD em particular ouvir estes setores para que possa ter uma ideia real daquilo que são as necessidades e daquilo que deveríamos ter feito e que poderíamos fazer no futuro para ajudar a economia local em tempo de Covid a ser relançada. Obrigado, Pedro. Para começarmos este nosso fórum parece-me importante termos para já a chamada uma visão mais transversal e generalizada daquilo que é a realidade económica local de Vila de Côno. E, portanto, eu proponho aqui ao Ricardo Santos o desafio de dar a perspetiva dele até pelas funções que ele desempenha aliadas às suas funções enquanto também às suas funções profissionais enquanto empresário mas, acima de tudo, termos com ele a perspetiva da realidade económica neste momento de pandemia. Então, muito boa noite. Antes de mais, queria cumprimentar a todos os colegas que estão neste fórum. Dá-lhes um abraço de uma muito boa noite e espero que seja um fórum profícuo. Um cumprimento óbvio a todos que estão a assistir agora em direto e que irão assistir em streaming no futuro a este fórum e espero que seja elucidativo e de uma forma também de aclararmos e de conseguirmos regar aqui caminhos com uma nova visão uma nova estratégia e, acima de tudo, tentativa de solucionar até problemas que possam existir no dia-a-dia de cada um de nós nos seus negócios nas suas empresas na sua vida. Este é um momento muito particular. É um momento em que a saúde pública está naturalmente à frente de tudo que é a nossa decisão do dia-a-dia ou do que são as nossas prioridades do dia-a-dia e do que são as estratégias do governo central e dos governos locais neste caso das câmaras e das juntas freguesia no curso da sua atividade corrente. Vivemos um momento único sem paralelo na história e é interessante quase que estamos a fazer um ano desde a primeira vez que isto aconteceu e se nós temos aqui uma conta muito, muito rápida em um ano nós vamos estar parados quase cinco meses neste momento. E isto é um choque brutal sem igual em nenhum momento da história porque mesmo nas grandes guerras mundiais a economia nunca parou e nas grandes guerras mundiais existiu uma nova economia que era a economia da guerra que era uma economia de necessidade de oportunidade e com a inflação naturalmente a criar um movimento financeiro maior e por isso nunca aconteceu um momento de lockdown de encerramento tão agressivo tão rápido e tão penalizador para todos nós empresários e para todos nós seres humanos mas sabemos que isto tem o seu quê de interrogação ainda não podemos analisar porque a história ainda é curta mas certamente daqui a dez anos vamos estar aqui a pensar se a estratégia de encerramento foi correta ou não foi correta eu não concordo com a forma como ela foi feita vou ser claro e objetivo acho que estamos a exagerar na forma como estamos a fazer e não estamos a ser coerentes na forma como estamos a criar equilíbrio nos sacrifícios que todos nós temos o setor empresarial que é o setor que eu defendo é o setor que neste momento está a ser mais fustigado e é provavelmente o setor que está a ter o maior peso no custo de toda esta crise e é exatamente isso que eu aproveitava para dizer todos os nossos governantes e se tiver a ouvir algum governante de decisão nacional era muito importante que eu ouvisse isto Portugal neste momento está a matar as empresas para tentar solucionar um problema de saúde pública e essa é uma circunstância que nenhum de nós pode estar indiferente a questão da saúde pública é muito importante mas a forma como se está a obrigar os restaurantes os cafés os bares os hotéis e muitos outros setores a estarem totalmente encerrados é perfeitamente injusto e está a criar um problema económico sem precedentes numa segunda fase queria obviamente falar da questão dos comerciantes do setor de texto do setor dos acessórios dos serviços dos sapatarias etc que estão naturalmente a sentir também esta crise de uma forma muito intensa com uma venda muito condicionada muitos deles só com online muitos deles obrigados a terem que procurar novas formas de venda e novas formas e novos caminhos para tentar ultrapassar esta adversidade mas compreende-se que nenhuma mudança na vida acontece tão rapidamente nunca fomos colocados à prova para uma mudança tão rápida no nosso modelo de negócio quanto há poucos meses nós estamos provavelmente e isto é giro ficar na história nós estamos provavelmente a viver a revolução digital não tenhamos dúvidas que em 2030 vamos falar como 2020 2021 como a grande revolução digital e nós estamos a vivê-la mas nós estamos a vivê-la sem muitos de nós termos tempo de adaptar a nossa estrutura porque eu se tenho 100 funcionários não posso de um dia para o outro mudar a minha estrutura sem ser capaz de ter tempo suficiente sem haver possibilidade legal sem haver investimento e apoio do Estado nesse sentido para conseguir que a minha estrutura deixe de ser totalmente offline com lojas de rua lojas de proximidade e passe a ser totalmente online porque há todo um caminho que tem que ser percorrido nesse sentido e é este erro que eu digo que o Estado está a cometer nesta fase o Estado está a criar-nos um pedido e uma exigência através de um Estado de emergência que é a bomba atómica da Constituição ao obrigar-nos a encerrar estamos a ser muito responsáveis cooperantes eu vejo os empresários fechados todos eles com um insoblante negativo pesado triste amargo mas todos eles a dizerem muito bem eu tenho que fechar eu fecho mas venderam-nos isto um pouco errado no início disseram-nos que era 15 dias e já vão mais 3 meses ou 4 meses num ano ou seja alguém errou e esse alguém que errou tem naturalmente que arranja condicionantes e consequências para dar apoio financeiro de estrutura de capacidade para que nós empresários possamos continuar a acreditar na economia continuar a manter os nossos postos de trabalho continuar a manter os nossos investimentos a manter os nossos negócios e a acreditar no futuro esse sim para mim é o maior desafio não é acreditar no problema que temos todos nós temos consciência dele é acreditar no meu negócio amanhã eu sei porque vivo a realidade da Associação Comercial e Industrial das dezenas de pessoas que me têm ligado a pedir para resolver problemas dinheiro para pagar a luz dinheiro para pagar a água dinheiro para pagar a internet senão não tem internet para trabalhar as pessoas não têm bem noção eu acho que há muitas pessoas principalmente do Estado Central que não têm bem noção da realidade das pequenas e médias empresas das empresas de subsistência do pai da mãe dos filhos trabalham num pequeno supermercado do pai da mãe dos filhos tem uma pequena loja da esposa e do marido tem uma sapataria não têm bem noção da realidade do impacto social que toda esta pandemia está a ter no cotidiano do concelho do nosso concelho das pessoas que nós conhecemos que poderão que poderão deixar ter a sua loja daqui a bem poucos meses e eu sinto que realmente a população tem sido solidária nós tivemos no Natal uma campanha como nunca vista da população a comprar no comércio tradicional não foi só em Rio de Janeiro não vou dizer que foi a associação que fez uma poção mágica com as pessoas com vontade de comprar não a população geral do país inteiro teve uma maior predisposição e sensibilidade para comprar próximo para comprar no concelho isso foi um pilar fundamental para ajudar mas precisamos de muito mais eu tenho muita expectativa e tenho expectativa positiva no futuro porque eu sou otimista eu acredito no futuro eu acredito nas pessoas acredito sinceramente que com a força dos empresários do concelho quando nós vamos conseguir ultrapassar mas era preciso muito mais apoio e quando digo muito mais apoio digo o layoff ajuda mas as empresas têm de pagar 20% do salário quando o funcionário não trabalha desculpem isso não é ajudar o Estado tinha que dizer muito bem o layoff 100% a empresa não paga para garantir aquele posto de trabalho não o que é que o Estado diz muito bem a empresa mantém a obrigatoriedade de ter o funcionário vai para o layoff o funcionário fica em casa muito bem ótimo para evitarmos a pandemia mas a empresa tem que pagar 20% não é justo porque não é assim que se ajuda os apoios gerar as rendas eu tenho dezenas de empresários e depois a doutora Maria Guarda vai-nos ajudar a interpretar isto eu tenho dezenas de empresários que pela circunstância A, B, C, D, E, F, G não têm apoio às rendas ou porque o senhor não tinha o contrato registrado nas finanças ou porque o seu CAI não é permissivo ou porque não chegou aos 25% de queda da faturação mas eu vou fazer aqui uma pergunta a todos os ouvintes será que só que quem caiu 20% é que está a mal meio disto tudo é que cair 20% não é bom não é muito eu que nessa realidade as pessoas caíram 19.56% e ficaram fora do apoiar ficaram fora do apoiar as rendas e dizem mas eu tive 19.56% em vez de ter 20% não tenho direito mas este é que é um estado social eu acredito que os governantes estão em um processo muito difícil de estamos eu não queria estar no papel deles e nenhum de nós certamente gostava de estar no lugar deles que é difícil estar neste momento a gerir uma pandemia mas estamos a fazer muito pouco os dados europeus dizem que Portugal em termos percentuais é dos países da Europa que menos apoiou as empresas e isto é objetivo Portugal é um dos países da Europa que menos apoiou as empresas falam-nos muito na bazuca que há de vir mas nós sabemos que o pequeno médio empresário aquele senhor que tem um café em uma pastoria em uma loja não vai a fundos comunitários à bazuca se a pessoa precisa é de gente nas lojas para faturar preciso da loja aberta preciso do restaurante aberto do bar aberto as pessoas precisam de continuar a viver porque aquele é um negócio de subsistência eu não tenho tido relatos de muitas empresas a encerrar tenho tido dezenas de chamadas de muitas pessoas a lamentarem-se a precisarem de uma voz amiga de um apoio de um estímulo e aí quero agradecer e dar os parabéns a todos os contabilistas do Conselho de Vila do Conte e a todos os contabilistas que apoiam as empresas do Conselho de Vila do Conte todos têm sido incansáveis estão todos parabéns porque têm sido os contabilistas realmente que têm conseguido segurar que as empresas não sejam ainda encerradas porque muitos dos empresários já teriam encerrado se não fosse o contabilista a tentar arranjar este apoio a tentar estimular por aqui estimular pouco lá porque não se esqueçam os contabilistas estão provavelmente no momento de toda a história com mais trabalho e muitos deles sem receber avanças porque as empresas sem dinheiro não estão a pagar avanças muitas delas mas os contabilistas estão aqui como guerreiros esses sim a defender os interesses do Estado e das empresas eles deviam ter certamente algum tipo de benefício com toda esta crise e ninguém fala sobre eles claro e obviamente este tema pode parecer insensível às pessoas da saúde eu não quero estar a dizer que naturalmente todos os profissionais de saúde das proteções civis dos bombeiros e tudo que não têm um papel vital e fundamental no combate a esta pandemia mas se o tema é economia temos de ser objetivos do ponto de vista económico as empresas vão ser altamente fustigadas com obrigações porque o custo da água da luz da eletricidade dos custos das empresas não desapareceram o custo do estoque das mercadorias não deixou de existir o custo do compromisso que nós tínhamos com os fornecedores parceiros de investimentos não deixou de existir e as vendas pararam porque nos obrigaram a estar fechados para combater uma pandemia aquilo que muitos países desenvolvidos como a Alemanha fizeram foi uma coisa muito clara e muito simples um objetivo em relação ao volume de faturação e um prémio à empresa em função do volume de faturação para que a empresa se mantivesse ativa e aberta pergunta que eu deixo aqui aos meus colegas empresários que estão aqui ao Dinardo Tatu ao Ricardo que aproveito para lhe dar um abraço e dar-lhes parabéns o que já dizia em off mas dizia aqui em direto é um dos cristianos Ronaldos portugueses na área dos Tatu por isso parabéns e obrigado por ser empresário e ao Carlos Galão do Encanas que muito me engrandece que ele seja um empresário do Oclandês ele sabe o orgulho que eu tenho por ele eu chamo o bar dele como o museu do rock e já lhe disse que ele devia colocar o bar como museu e são estes exemplos empresários com vitalidade que não conseguem deixar daqui de estar no seu negócio e mantém as suas empresas e eles poderão dizer aquilo que sentem mas Portugal precisa olhar mais para todos nós empresários para o senhor Manuel para a dona Maria para a dona Inês para a dona Carla para o senhor Raul que estão sem capacidade de ir a apoio nenhum porque não têm conhecimento porque às vezes até têm vergonha de pedir ajuda ao pantalista e que realmente podem fechar podem deixar de estar com a loja aberta e podem criar aqui um momento de viragem no comércio em que vamos começar a ver lojas fechadas atrás de fechadas e começar a ver as cidades a ficarem feias, degradadas e cada vez mais a prejudicarmos o que é o bonito de vivermos numa cidade como a nossa a minha sugestão que deixo aqui para o fórum é obviamente temos falado do problema quis tocar um toque do problema que era importante também sinalizá-lo mas acredito no futuro e tenho esperança que com o tecido empresarial que temos com a pujança dos nossos empresários nós consigamos ultrapassar mas era importante que sinalizássemos que o governo tem que fazer muito mais para todos nós até já é bom trabalho obrigado Ricardo devendo este diagnóstico e a identificação de necessidades iríamos sair do comércio e da indústria e queria voltar e entrar na agricultura Carlos Neves também gostava de ouvir esta perspectiva de diagnóstico da realidade deste setor fundamental pilar da nossa sociedade e curiosamente tantas vezes esquecido da sua respectiva importância e a pandemia revela a importância do setor da agricultura como também revela a importância do setor das pescas Carlos Neves Boa noite nós na agricultura não sentimos tanto a pandemia porque já estamos em crise há 10 anos e portanto no caso da porção de leite com os piores preços da Europa numa crise constante num preço que não é justo que tem vindo a causar uma série de dificuldades e que nós temos vindo a ajudar a correr não é sociedade continuámos a trabalhar a agricultura não parou no caso do leite tivemos digamos assim a sorte de aquilo que era uma fraqueza nossa que era nós aqui produzíamos um produto que era menos valorizado que é o leite do HT mas enquanto mas as pessoas depois do papel higiênico correram para os supermercados no confinamento a comprar leite deixaram as discussões das redes sociais sobre se eram se queriam ser vegetarianos ou vegans ou qualquer coisa correram para os supermercados e esgotaram as prateleiras de carne e de produtos agrícolas e nomeadamente como dizia o leite do HT temos aqui em Vila de Conde uma das melhores fábricas da Europa a fábrica da Lacto Gal produzimos em Vila de Conde cerca de 9% do leite nacional somos muito eficientes o que nos permite e com todo o resto que as pessoas hoje é mais barato tomar o pequeno almoço do que era quando entramos para a comunidade europeia se nós tivéssemos seguido a taxa de inflação um litro de leite custava hoje um euro e vinte e isso é feito contra a deficiência dos agricultores e também ao esmagamento da nossa margem por isso muitos têm existido a agricultura não é uma atividade de risco não estamos em contato com muitas pessoas quando estamos com o trator ou com os animais mas houve agricultores que sofreram muito por outro lado por exemplo os produtores de flores não temos muitos mas temos alguns bons produtores aqui em Vila de Conde nos concelhos limíticos sofreram imenso foi um setor praticamente parou estava agora a recuperar e voltou a seguir houve colegas noutras zonas que trabalhavam com o mercado gourmet com aquele queijinho que os turistas compram com aquele queijo que era para os restaurantes e que deixaram de uma hora para a outra até clientes chegaram a deitar leite fora chegámos a procurar ajudar e a encontrar novas rotas novas formas de escoamento agora o produto básico como era o leite a atividade básica como é do agricultor ou até de outras pessoas da pessoa que é o o empregado da limpeza do hospital o o o empregado da recolha do lixo são uma série de atividades é curioso como esta pandemia colocou muitas coisas de pedras para o ar e tivemos que valorizar coisas que não valorizavam e depois aconteceu outra coisa fantástica curiosa a agricultura não parou as vacas continuaram a ruminar a arrotar que é a forma de digerirem a fibra que comem da pastagem que aproveitam e apesar disso a poluição baixou e portanto afinal a culpa não é a das vacas há coisas que eu tenho muita pena que tenham acontecido com esta pandemia nomeadamente a nossa feira Portugal Rural aqui em Vila do Conde uma feira muito maior como tínhamos aqui à Graça Semana aqui ao lado cidade de Gêmea que é a Pobre de Verzi num terreno quase encaixado em Vila do Conde que não é ali a Givai que era uma forma de irmos ao encontro do consumidor porque antigamente o agricultor primeiro antigamente metade da população estava na agricultura em segundo lugar e quando não estava era a vizinha do agricultor hoje o agricultor vende a aquitativa que vende depois na fábrica que depois vai para o supermercado e o consumidor está longe e pelo caminho há uma série de pessoas que se aproveitam disso e querem meter areia na engrenagem a feira as feiras como a Portugal Rural permitíamos ir ao encontro do consumidor e comunicar que é o que nós agora temos que fazer através das redes sociais que eu tenho que fazer no meu blog Carlos Neves de Agricultor é comunicar com as pessoas explicar como é que nós falamos etc e portanto espero que nós possamos retomar a normalidade e retomar a normalidade se dá na minha opinião enquanto cidadão e porque vejam fazer as coisas à moda da Nova Zelândia da Austrália levar isto a sério quanto mais com mais força atacarmos isto mais depressa resolvemos e ajudando quem precisa no caso da agricultura não foi é verdade que o setor como o meu não foi afetado neste aspecto o que nós precisamos não é de ajudas do governo diretamente mas é que os portugueses consumam queijo que a restauração compre produtos nacionais que haja consumo local dos produtos agrícolas nas cantinas tínhamos mercados rurais os circuitos curtos mas que não façam o gozo que nos fizeram que foi por exemplo quando temos a ajuda da eletricidade de ver de que era uma ninharia que colocou as pessoas em risco e depois há outras questões que continuam evidentes a nível local como o licenciamento como a questão da água nós temos para licenciar as vacarias temos que meter água dentro da água e depois não gastas gastas pagamos na mesma e pagamos com taxa industrial e esse é um aspecto que é importante chamar a atenção dos líderes locais tanto as questões de licenciamento como da revisão de PDM como do custo da água de maneira que como dizia a agricultura não parou não há terrenos abandonados não falta comida portanto as pessoas correram para os supermercados mais para a aflição para a gente que acho que não acabou o leite também não acabou o leite também não portanto podem continuar tranquilos deixem-nos trabalhar que a gente não vai faltar comida ou seja tivemos a garantia que realmente a agricultura está viva e bem viva e as pescas Manuel Marques como é que o setor está a viver e o diagnóstico neste cenário de pandemia isto para depois falarmos e vamos ter ainda a oportunidade de falar depois das soluções e novas perspetivas e da própria mudança da sociedade mas agora se calhar ia propor mesmo focarmos exclusivamente neste primeiro diagnóstico referente à atividade no cenário da pandemia as dificuldades tanto na pesca na propriamente dita e também em certa medida o efeito que está a ter a nível da saída do produto da venda do produto Ora boa noite Alexandre boa noite aí para o pessoal todo tudo bem qual é a realidade a realidade é que Portugal não trata bem os seus pescadores a pandemia teve um efeito muito negativo no sentido em que em que limitou muito a camaradagem que havia que existe a bordo das embarcações a normal aquela camaradagem o pessoal estar junto aquela festa alguns pescadores nem entendem nem percebem porque é que se deixou de fazer refeições a bordo do barco visto que aquela refeição era a única refeição quente que eles iam ter durante a noite tudo para evitar tudo para evitar que os trabalhadores trocassem de telheras de pratos tivessem muito tempo junto nas embarcações e um bocadinho do descargo de consciência do próprio armador dizer eu fiz tudo o que pude porque depois criou-se quase um chega para lá de alguns pescadores chega para lá sai da minha beira mas nós chega para lá para onde para onde estamos limitados estamos aqui 7, 8 ou 10 pessoas em 2 ou 13 metros de barco como é que vamos chegar para lá criou-se um bocado esta expectativa de medo de receio os próprios pescadores deixaram-se quase se dar uns com os outros quase o que levavam na mala tivemos gente a sair dos barcos porque não conseguiam perceber porque é que já não podiam acender o cigarro do amigo porque é que não podiam ir os três à cozinha criou-se muitos problemas e depois o que é que se criava criou-se aquela coisa que ontem falámos que nós éramos um setor privilegiado nós podíamos trabalhar nós devíamos trabalhar sim mas trabalhar para quê? nós a partir do momento que descarregámos o peixe esta deixa de nos pertencer fica à mercê do quê? de um leilão descendente que inicia num valor base e vai descendo descendo o teu valor pretendido pela licitação do comprador não sabes se vais ganhar tu podes ir trabalhar podes capturar peixe e podes chegar à terra sendo interessada no peixe e o peixe não tem valor e o que é que tu fostes? fostes trabalhar apanhados peixe mas quando vais a fazer quantos? a tirar as despesas porque as despesas de gás óleo as despesas de seguros as despesas com segurança social as percentagens de comissões que tu pagas já dá o que é pesca tudo se mantive nada se alterou tudo se mantive nós apenas abastecemos o mercado pronto e depois as restrições impostas à restauração ainda nos anteciparam tempos mais difíceis isto bem há uma bola de neve que se está aqui a desenrolar a exportação está reduzida como todos sabemos a restauração era o único setor que aguentava algum peixe bom algum linguado algum pregado algum galo algum rubalo que está no tempo de rubalo era o setor que aguentava esses peixes com a restauração quase fechada alguns restaurantes sempre se representam se calhar não vão abrir eu tenho colegas meus do restaurante que dizem se calhar não vão abrir e a manter-se as atuais condições que estão restaurantes fechados tudo fechado também nos conhecemos os próximos meses traga as maiores dificuldades o que acho que foram sentidos em março de 2020 que tivemos que parar metade das embarcações para tentar o que é para tentar equilibrar o preço do mercado resolvemos parar metade das embarcações ainda hoje estive a falar com o diretor meu as embarcações neste momento 80% da nossa frota está no mar está a pescar porque tem estado muito inverno só trabalharam 4 ou 5 dias ainda o mês de fevereiro já vamos quase a meio do mês nós estamos a prever que esta semana que vem os preços vá de rastos ninguém vai pegar no peixe a partir de terça-feira porque não temos escoimento do pescado estamos parados no tempo agora estava a falar aqui um bocadinho o Carlos Neves estava a dizer eles são labradores moram aqui a beira mas o nosso peixe não passa aqui da Braga para cima o nosso peixe não chega aos areias o nosso peixe não chega atrás dos montes o nosso peixe não chega à Bragança o nosso peixe não chega a Bragança nós estamos a trabalhar mas o peixe não sai daqui da docapesca estamos presos nesse sistema que entregamos tudo na docapesca somos um setor que vamos sofrer muito não pelo peixe porque peixe há muito no mar mas porque chegamos à terra e estando tudo tudo fechado não adianta dizer que nós somos um setor privilegiado porque não somos porque não adianta nós capturamos peixe não temos a quem o vender isto vai tanto tempo que está muito está tudo muito ninguém quer entrar aqui pela área da saúde muito menos eu que não percebo nada de saúde mas temos que arranjar aqui uma maneira um termo um intermédio quando todas as empresas possam trabalhar não a 100% claro quando vamos trabalhar a 100% mas a 50% 60% para as empresas pelo menos pagar despesas baixar os custos do IRS do IRC da segurança social as comissões de quem não está a passar pela pandemia porque muitas empresas não estão a passar pela pandemia deixar quem está a trabalhar pelo menos ver se consegue aguentar a tripulação que é o que está está mais difícil neste momento nas pescas está-se a mesmo aguentar a tripulação ninguém quer ir para o mar ninguém quer trabalhar no mar o que toda a gente sabe trabalhar para aquecer mais vale morrer ao frio Ok já percebemos então Manuel que essa é sem dúvida a grande dificuldade vocês estão concentrados os vossos trabalhadores estão confinados a um espaço muito reduzido e isso gera só por si um grave problema Eduarda conseguimos atravessar de repente todos os setores que são fundamentais para a nossa sociedade e para a Vila de Cone a Eduarda é uma das heroínas como dizia o Ricardo daqueles que estão ali a tentar com as ferramentas que têm de conhecimento ajudar os empresários a sobreviverem a esta pandemia do ponto de vista económico a sua visão e aquilo que tem acontecido com os tais sistemas de apoio de parecem aparentemente por aquilo que temos ouvido são mais paliativos que propriamente medicamentos que curem a doença económica que as empresas estão a viver neste momento Boa noite aproveito desde já para agradecer o convite para participar neste debate e realmente como o Ricardo disse a nossa atividade de gestão e contabilidade pela sua natureza já por si só é muito exigente e desgastante só que pelo facto de mensalmente lidarmos com o prazo das entregas das declarações fiscais e antecipar e resolver os problemas no imediato não é tarefa fácil e depois com esta situação da pandemia ainda mais estressante ficou já que o papel do contabilista certificado passou a assumir a primeira linha na ponte entre o Estado e a empresa nas burocracias dos apoios relativamente aos apoios como disse o Ricardo às vezes isto é mais fogo de vista porque eles falam em apoios para as empresas e lutem as empresas que os vão ter acesso e depois há uma série de limitações para aceder aos mesmos numa primeira fase as pessoas tiveram direito ao lay-off simplificado quem tinha funcionários a seu cargo e também adiaram fizeram as moratórias com o pagamento dos impostos e mais outros apoios isto para de certa forma para reduzir os efeitos negativos desta paragem abrupta da economia e que foram de certa forma um alívio momentâneo para muitas empresas e os apoios também foram muito direcionados para quem tinha contabilidade organizada quer sociedades e empresários em nome individuais deixando de fora os empresários sem contabilidade organizada ou seja mais os pequenos pequenos empresários já agora em 2021 já começaram a largar este apoio aos empresários sem contabilidade organizada com o apoiar mais simples e o apoiar às rendas mas de certa forma também foi uma ilusão porque como estava o Ricardo a dizer inicialmente quando se vai a fazer as coisas depois há uma série de condicionantes que os mesmos não podem aceder se não tiverem trabalhadores a seu cargo já não poderão aceder ao apoiar às rendas ou seja acho que aqui fala-se depois quando se chega a hora as coisas não são não são bem como eles dizem não é? isto tem sido de facto tempos difíceis mas e sobretudo porque a grande preocupação dos empresários é o nível da liquidez e da situação da tesouraria das suas empresas e que neste momento se encontra muito desequilibrada porque estão encerrados e desta forma não tem forma de gerar rendimentos e os seus custos fixos mensais como já se disse continuam a ser os mesmos continuam a ter de pagar a água buss seguros funcionários impostos tudo isto pode gerar um ciclo vicioso porque não tem forma de gerar rendimentos e por sua vez não tem como pagar pagar os seus custos e os seus compromissos digo pode ter mais alguma coisa a acrescentar porque se não ia complementar ia complementar isto com os seguintes convidados deste painel que não é por acaso mas ambos desempenham atividades profissionais em setores que são especificamente abalados por esta pandemia e acho que é importante a sensibilização para quem nos ouve em casa sentir ou vocês poderem partilhar connosco aquilo que tem sido a vossa vida em termos de negócio dentro da pandemia Covid-19 Ricardo Carvalho Olá boa noite não sei se me estão todos a ouvir estamos sim senhora eu pelo menos estou e muito bem boa noite quero desejar felicitar a todos uma boa noite e a intervenência do fórum para todos entretanto também o Pedro já sabe eu não tenho um corpo partidário portanto estou aqui com todo o gosto e orgulho fazer parte de um problema que é de Vila de Conde como todos sabemos vivemos numa democracia portanto existe um corpo elegente que ao votar irei fazer com que na realidade esperando que o meu partido ou o partido que irá para lá irá representar a melhor a nossa portanto nosso governo e as pessoas em questão mas na verdade chegamos à conclusão que depois de percebermos que vivemos num autêntico acampamento da ditadura que é no fundo andámos todos a ser enganados estamos a ser enganados porquê? por várias razões eu sou provavelmente eu e a minha parte em Portugal das microempresas a realidade em pessoa portanto eu para terem ideia na primeira vaga tive três meses fechado e recebi só de apoios 172 euros portanto tive receio que era preciso de seguranças vir lá ao meu espaço para me entregar o dinheiro pronto no fundo isto é é tudo muito bonito mas a realidade é esta meu amigo não houve apoios nenhuns portanto eu nunca fui apoiado em absolutamente nada e a realidade no fundo é que custa muito viver da forma que nós vivemos e chegar à conclusão que nós fazemos esforço durante anos e anos para manter um espaço um negócio e percebemos e percebemos quando chegou a hora da parte neste caso da massa burocrática que é o país de fazer a sua parte de poder-nos ajudar eu não fui ajudado em nada eu e a maior parte da situação neste caso cabeleireiros esteticistas tatuadores e por aí fora isto porquê? porque eu sinto que na realidade existe uma enorme burocracia quando chega a hora dos apoios portanto para vocês terem ideia eu dirigi-me ao banco e como é óbvio quando percebi que não tinha apoios vocês sabem digam-me qual é a empresa a microempresa que tem fundos caixa durante dois meses vive todas no limite vocês sabem disso todas vivem no limite na Cordabamba portanto dois meses três meses parados é quase insuportável pagar rendas luz, água todos os meses porque se nós estamos chato todos os meses automaticamente todos os meses vão cair a água vai cair as despesas e nós não temos esse valor não temos essa caixa como é óbvio foi pedir um empréstimo ao banco não tenho qualquer problema de dizer quando percebi que exigiam determinadas coisas desde o IES que é portanto eu até escrevi aqui que é uma decoração anual da informação de contabilística fiscal um balancente analítico disponível de 2020 portanto mais umas burocracias há e não dever qualquer tipo de dívida ao fisco portanto se nós devermos qualquer tipo de dívida ao fisco não há apoios portanto tudo já começa por aí e depois quando chegamos a outras situações que é chegamos ao banco sim senhora nós estamos com dificuldade quais são as ajudas que tenho portanto chegamos à conclusão que existe alguma ejeção do governo com o dinheiro a fundo perdido o banco também recebe mas a mim cobravam 1,5% de juros portanto não sei se estão a perceber a realidade eu não tive ajuda nenhuma pelo contrário eu consigo pagar as minhas despesas tive que fazer ter um crédito mas esse crédito vai ter juros isto já é um começo por aí portanto isto no fundo qual é a sensação que eu tenho na primeira vaga que era uma experiência que era um inloco uma forma de nós percebermos qual era a melhor forma de conseguir manipular esta dificuldade toda entre os empresários eu acho que o governo fez uma má gestão em todos os aspectos começou por tudo vamos analisar esta situação que é quando sabíamos feitamente que o número de casos aumentou enormemente na segunda vaga que sabíamos que ele é agora eles não planearam portanto eles fecharam os hospitais campanha não aumentaram o número de camas em nenhum hospital não preveram que ia haver esta vaga o que é que nós fizemos nós levámos com isto tudo mas na primeira fase se já foi muito muito complicado conseguimos ultrapassar isto nesta segunda fase nesta vaga muito pior ainda é por uma razão muito simples se nós estávamos a soro neste momento estamos com um chamado de estado de óbito quase quase depois o que é que eu achei que esteve muito mal se o governo sabia perfeitamente que havia casos na segunda vaga eu dou um exemplo vocês não sei se sabem a maior parte das pessoas que estão infectadas ou existe probabilidade de terem infectadas existe o chamado isolamento profilático simplesmente essas pessoas estão a ser cobradas neste caso os 100% vão para casa e o valor é recebido portanto durante 14 dias estamos a falar num apuro vamos pôr um exemplo de 500 euros quando podiam perfeitamente fazer um teste PCR que custa 80 euros ao governo passado 5 dias se desse negativo é para trabalhar portanto vocês imaginam um bolo enorme destas pessoas que estão a receber todos os meses para conseguir degular e reabilitar novamente a economia para não infectar quando se podia perfeitamente fazer com que isso fosse muito mais rápido a economia não teria que fechar da forma como mexeu drasticamente e na realidade estamos e eu estou e quase todas as economias e setores estão a ser completamente blindados com com dificuldades toda a hora toda a hora existe dificuldade depois eu tinha aqui uma coisa que eu achei importante que foi falar o governo decidiu e ou não foi foi uma imposição do confinamento geral de mandar todas as pessoas que não fossem bem essenciais para casa fomos obrigados correto ok porque é que o governo não está uma decisão e dizer assim ok se você é um empresário tanto seja empresas como EDP como vamos pôr Endacqua como Gás Portugal ou Areva não me importa dizer assim meus amigos isto é um empresário portanto não vai ter dividendos absolutamente nenhums existe uma norma para dizer assim vocês não podem cobrar rendas não podem cobrar no mínimo despesas possíveis porquê? porque todos os meses que eu estou fechado a EDP não quer saber Endacqua não quer saber correto? mas o que é mais grave eu se sou um empresário se não tenho capacidade para conseguir gerir o que me dá a ganhar todos os meses que é o meu negócio eu tenho uma casa eu tenho que pagar também despesas em casa volto a ter uma renda volto a ter uma água volto a ter uma luz portanto se as dificuldades já eram do lado vou continuar a ter do outro com o agravante por exemplo dou um exemplo em casa as pessoas estão em casa quando poderia perfeitamente a EDP dizer assim ok já que as pessoas estão em casa e estão num confinamento porque não por exemplo cotar o regime de baixa portanto temos três regimes chamado invasio média apontas e cheias porque não enquanto estamos em confinamento por exemplo uma ajuda eu estou a dar um exemplo portanto num vazio em que ia ser cobrado um valor muito mais económico para as pessoas para poderem entre aspas pagar as suas despesas que já têm dificuldades depois é assim vocês não imaginam mas o desemprego neste curto espaço de tempo vai ser enorme e vocês não sabem mas uma pessoa desempregada a nível moral e dignidade é drasticamente completamente ida abaixo portanto vamos analisar bem a situação porque eu acho que em Vila de Conde e em Portugal inteiro também vai acontecer muitas situações de o desemprego sendo maior e as pessoas vão ficar completamente desacreditadas também é preciso perceber que existe uma coisa que eu sempre me preocupei eu tenho uma filha o futuro está a ser roubada a todos os filhos portanto com esta realidade e quando digo isso nós analisamos bem a nossa situação ninguém consegue prever daqui a 5 anos como é que vamos estar portanto como é que será o futuro dos jovens não sei não sei eu estou a analisar isso e estou a dizer isto por uma razão muito simples porque o mundo mudou completamente drasticamente acho que a parte digital como o Ricardo Santos tem toda a razão mas temos que perceber que se calhar a 6 meses atrás olharemos para dar um exemplo um youtuber de uma forma e olhamos agora para um médico de outra ou seja a parte digital é importante para conseguirmos estarmos aqui a falar mas na realidade o médico neste momento é muito mais importante do que o digital porquê? porque muito importante hoje em dia é a nossa saúde mental eu acho que cada vez mais as pessoas têm estado a fazer um esforço muito grande para conseguir dar a volta a essa situação para mim como empresário está sendo muito complicado mas muito mesmo e a sensação que eu tenho e vou dar um exemplo só para terminar é esta é que eu estou a precisar de um transplante de coração em que tenho 3 meses de vida os apoios que o banco neste caso o governo diz que está a chegar chega o transplante passado 6 meses pá, mas lamento mas eu já morri ok? não estou a tempo Ricardo falava-se do problema psicológico o nosso confinamento cria-nos isolamento e o Carlos Galão é um empresário que viveu sempre de uma coisa fundamental que é a partida de experiências é o convívio o negócio do convívio que durante um ano ou não existiu não esteve presente ou quando existiu esteve altamente condicionado e hoje volta a não existir naquilo que é o estar pessoalmente Carlos gostava de ouvir da tua parte como é que tem sido a tua vida? Boa noite a todos queria agradecer o convite o Encanas tem sido eu entendo toda a parte hoteleira do Conselho de Vila do Conte e o Encanas tem sido uma parte em termos de gestão de recursos eu não eu não estou para não estar aqui com com meias palavras e a tentar encobrir alguma coisa todos estes 24 anos que eu estive no Encanas sempre tentei fazer um bocado um pé de meia e este pé de meia agora é que me está a assegurar só que estamos a chegar num ponto em que já não tenho mais onde ir buscar correto? este todas todos os clientes toda toda esta o incentivo que todos os meus clientes me dão é que me fazem um bocado acreditar e ter esperança um bocado no futuro é claro que eu percebo perfeitamente a situação psicológica que das pessoas que sentem-se que estão a ficar muito mais presas mais sem 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 perspetiva no futuro tudo que aconteceu tudo que tem acontecido esta pandemia eu penso eu tento sempre pensar no futuro e no que a gente pode fazer para melhorar para melhorar tentamos tentamos eu tento sempre reinventar tentámos fazer situações de entregas no encanas mas não foi possível porque não temos condições entendo toda a restauração do Conselho de Vila do Ponte que está a passar dificuldades conseguir segurar os empregados fazer os pagamentos de seguranças sociais os seguros situações de responsabilidades que a gente tem de passe música de direitos de autor que são que chegam sempre essas contas para pagar o outro das situações eu ouvi o Ricardo Carvalho falar sobre a situação de apoios eu tive uma pequena ajuda do Estado em termos do lay-off dos dois colaboradores que eu tive só que realmente agora não sinta-nos chegar porque a situação das rendas continuamos a ter as rendas a pagar continuamos a ter as eletricidades as luzes é claro que não é a mesma conta que vem porque a gente está completamente encerrados estamos fechados a 100% e pronto estamos com esperança que isto passe o mais breve possível mais rapidamente possível para voltarmos a estar uma curiosidade só para mesmo para depois poder concluir e eu passar a palavra ao Pedro entre o confinamento e o desconfinamento e o novo confinamento houve uma mudança dentro da pandemia vocês na vossa área de negócio tiveram o não tiveram um momento em que não há cliente e depois tiveram um momento em que há cliente com restrições vocês sentiram alguma dificuldade no âmbito da procura ou seja resistência na procura de espaços como o teu espaço por medo da pandemia por tudo aquilo que psicologicamente nos afeta sim claro que os clientes tinham receio em vir por causa de aglomerados e dos contactos que poderiam acontecer claro que as pessoas tinham um certo receio é claro que quando começámos a entrar mais no verão a situação das esplanadas aliviou-nos um bocadinho só que entretanto entra setembro e quem nos veio visitar e pessoas de fora que foram poucas depois foi sempre a descer sempre a descer depois entrou o inverno e a casa vazia caixa sem dinheiro e as contas continuam sempre nas mesmas no fim do mês e a gente sempre a ir buscar ao mesmo sítio é claro que o salvo vai descociando o poço tem um fundo não é? claro Pedro a política é sem dúvida o fator fundamental para ajudar a aplicar medidas se calhar antes de chegarmos às medidas tu tiveste uma luta é verdade honra que seja feita porque desde março do ano passado quando começamos foi público notório um esforço teu pessoal e do teu partido mas como te conheço bem a tua preocupação humana ultrapassa muitas vezes os interesses meramente políticos e percebi que ficaste muito angustiado pela situação pela vivência que tens da vida e do conselho era bom também partilhar essa tua sensibilidade e essa tua experiência para depois entrarmos num debate mais animado do ponto de vista de intervenções onde vamos ter a capacidade de digamos de cruzarmos e se calhar de uma maneira mais positiva olhando para o futuro mas agora Pedro era importante se calhar também ouvir aqui o teu testemunho dentro daquilo que foram as tuas preocupações objetivas com o efeito da pandemia na economia local Alexandre antes de mais dizer que subscreva inteiramente todas as intervenções começando pelo presidente da Associação Industrial e Comercial de Vila do Congo pelo caro amigo Ricardo e dizer que a sua intervenção vai ao encontro daquilo que é o pensamento generalizado aquilo que foi o apoio às empresas nacionais que vivem uma situação precária enorme relativamente ao apoio só 3% do PIB foram para medidas de apoio às empresas e podemos recordar que na Alemanha e na França 5 ou 8% respectivamente foram diretamente de apoio às empresas com tudo isto as insolvências aumentaram cerca de 12% nos primeiros nove meses de 2020 aquilo que ainda há pouco o Carlos falou e bem e que a associação que representa o setor de hotelaria restauração e similares diz e há factos concretos que 39% estão em risco de insolvência Portugal também teve uma perda nas suas exportações de cerca de 39% e aquilo que nós vivemos perto e que é um sinal evidente dessa preocupação o nosso aeroporto teve um decréscimo de passageiros na ordem dos 64% depois desta imagem e daquilo que eu disse claramente reiterei da posição dos nossos convidados dizer que vivemos um momento onde é necessário e permite uma intervenção do Estado Estado Central mas também uma intervenção do governo local indo ao encontro daquilo que o Ricardo Carvalho disse que o Carlos Galão referiu naquilo que hoje é a paragem por completa dos restaurantes dos bares e de um setor enorme que é uma economia local e que é necessário que envolve e cria muitos postos de trabalho também deveria ter existido e é aquilo que digo que vai ao encontro que tu Alexandre há pouco referias nós propusemos no tempo próprio de que deveria existir um apoio maior generalizado dentro do bolo municipal do orçamento municipal para as pequenas para os pequenos empresários para aquilo que na realidade anima e faz viver esta nossa cidade e este nosso concelho e nós na altura propusemos um programa de apoio direto à economia um programa direto à economia onde fosse necessário se assim entendessem os comerciantes em parceria com a Associação Industrial de Vila-Ponde a criação de uma subvenção não reembolsável que podia ir até ao máximo de 7 mil euros e aonde esse montante fizesse frente àquilo que são as despesas da EDP da água e de outros propósitos que os próprios empresários poderiam ter naquilo que era ajuda até a outros custos e outras despesas no seu normal funcionamento porque ao fim e ao cabo para o negócio mas não para as despesas aquilo que o Ricardo disse do lay-off daquilo que o lay-off deveria ter sido a 100% nós não podemos pedir que se fechem os negócios as pessoas estão impedidas de trabalhar as pessoas querem trabalhar mas estão impedidas e são responsáveis porque não estão a trabalhar pelo seu sentido de responsabilidade na questão da saúde pública mas se há uma diretriz se há um decreto e nós temos que relembrar que há imensas empresas em Portugal e em particular em Vila do Conde que não faturam nada desde março de 2020 e porquê? porque por decreto estão proibidas de faturar não podem trabalhar e se não podem trabalhar tem que ter do governo central uma atenção especial e por isso subscrevo inteiramente aquilo que o Ricardo Santos disse o lay-off deveria ter sido a 100% porque nós estamos a morrer da cura podemos morrer da doença mas estamos a morrer da cura lentamente aquilo que vocês há pouco disseram e eu reitero e sinto uma preocupação enorme que é a minha vivência diária na escola e eu hoje olho para muita boa gente que tinha uma vida estável mas com aquilo que foi a questão do decréscimo nas suas receitas nos seus vencimentos naqueles que foram para casa obrigados a ir para casa e que perderam muito o seu rendimento eu hoje olho com uma preocupação enorme que é olhar para os seus filhos e não ter de comer nós vivemos esse momento e este momento é preocupante e os políticos nacionais os políticos locais têm que ter uma postura e uma atitude positiva e este não é o momento de olhar para o endividamento este é o momento do governo central olhar para a ajuda às pessoas e digo de forma análoga aquilo que é o investimento que a autarquia deve fazer na ajuda ao pequeno comerciante que necessita de apoio nós devemos ter uma política muito mais incisiva naquilo que é redução do preço da água permitindo que quem não está a trabalhar deixe ao escalão mínimo temos que regulamentar temos que regular temos que atuar porque senão este país vai voltar a uma miséria e à fome e é isso que eu alerto é isso que eu apelo foi por isso que eu quis ter este painel acima de tudo com estes que são do trabalho de proximidade e de faturação difícil meus caros amigos eu poderia ter aqui grandes empresários grandes indústrias mas isto não era dar o sentido que eu necessito de dar aquilo que é o momento de dificuldade e que muito bem o Ricardo Santos pela sua experiência pelo seu mandato na Associação Comercial Industrial disse e fez o retrato muito bem do que é a atualidade no nosso Conselho aquele lado do plano O professor Regina Carreira dizia em tom irónico que Portugal tinha-se transformado o Estado tinha-se transformado em muitos pequeninos Estados e na agaropeia dizia o governo local que é o município a Câmara Municipal tem sem dúvida a vertente política local de proximidade sendo ela complementar ao esforço das associações como aquela que o Ricardo por exemplo preside e abria a porta agora para começarmos a discutir um bocado daquilo que são as soluções para o futuro do futuro próximo e o futuro que também se vai instalar da alteração dos hábitos de consumo e soluções para fixarmos e que opções poderíamos vir a ter no futuro para o nosso Conselho do ponto de vista do comércio e da economia local Ricardo medidas a curto prazo que a tua associação que no fundo vive e respira a Vila de Conde a máquina o motor do comércio local dos microempresários como o Ricardo Carvalho como o Carlos Galão que são que dependem diretamente daquela venda imediata do negócio do cliente que tem que entrar necessariamente na porta para poder faturar na tua perspetiva uma associação como a tua o que é que podia fazer? Então novamente tocando aqui no ponto eu ainda há pouco escrevi aqui numa mensagem interna para todos para todos nós do fórum para tocar num ponto que antes de começar essa parte queria dar a nota que a doutora Eduarda tocou aí bem é que o governo apresentou linhas de apoio existiram linhas de apoio Covid para sido empresarial comercial só que essas linhas foram em abril e maio de 2020 desde maio junho de 2020 saíram pouquíssimas linhas de apoio com garantia do Estado aquelas linhas benéficas para as empresas até então e realmente a questão da tesouraria a questão do fundo que as empresas têm para o juro dia a dia é uma problemática e acho que isso era de repensar falando então sobre as medidas que a associação tem trilhado e que nós temos tentado criar para decidirmos sair ao local em primeiro ponto nós começamos toda esta crise com um gabinete de combate à crise um gabinete de apoio ao empresário isso sim foi o início de tudo primeiro antes de fazermos muito laborúrio muita confusão quisemos estar serenos escutar e resolver problemas objetivos e pessoais de pessoas que realmente tinham necessidade da luz da água e que nós tivemos que os resolver não quero obviamente estar aqui em bandeirá-los nem a dizer que foram muitos mas tivemos que resolver casos pontuais situações de limite e dramáticas para a manutenção da própria loja muitas delas até do ponto de vista pessoal filo e filo no sentido de dar uma oportunidade à pessoa e esse foi o trabalho da associação na primeira fase identificar as necessidades de dar apoio jurídico dar apoio na área da consultadoria contabilística e muito apoio psicológico e de 11 minutos de apoio de forma gratuita e que fez um acompanhamento sempre no âmbito acreditando no futuro e o futuro é os próximos 20, 30 anos nós não podemos pensar no futuro para o ano os dados económicos todos nós temos e eu graças ao meu negócio contacto muito com muitas associações empresariais do país inteiro e vou ouvindo e vou lendo os relatos das expectativas e quando nós começamos a crise em 2019 em abril muitos diziam não, não, não isto está no fim de agosto está tudo espetacular estamos que a retoma mas vai ser uma queda em ver isto cai e levanta vai ser espetacular eu dizia não, calma antes de 2023 2024 é impossível porque depois da crise sanitária temos a crise económica depois da crise económica temos uma crise financeira depois da crise financeira temos a crise expectativas e depois da crise expectativas as pessoas começam a amenizar o ciclo económico começa a inverter-se e naturalmente vamos ter uma recuperação eu não acredito infelizmente não acredito que as coisas vejam de um dia para o outro os salços dos dedos e o crescimento económico vamos ter dois, três anos muito eficaz mas são anos de muita esperança também e aí temos de ser resilientes adaptar os nossos modelos de negócio é fundamental a prioridade a prioridade e a minha sugestão que eu dou a maior parte dos empresários é que nos próximos meses saibamos adaptar o nosso modelo de negócio à nova realidade apostar no online é sem dúvida um caminho para captar mais negócio mas não é só por aí mas ao Ricardo desculpa deixa-me só introduzir aqui um pormenor alterar o modelo de negócio no negócio que pode alterar o modelo e isto para te perguntar não sentes que nestas discussões políticas ou nestas discussões públicas até esquecem-se de fazer a tal análise setorial ou seja há negócios que não podem faltar uma nota deixa-me interromper as farmácias estão a crescer em nível de faturação como nunca os supermercados as grandes superfícies estão a crescer como nunca mas alguém pensou que por acaso dentro de uma grande superfície é vendido texta e lar texta e lar roupa sapatos e as sapaterias não podem estar abertas é normal que dentro de uma grande superfície possam ser determinados produtos como uma pequena loja isolada na cidade não pode estar aberta aí acredito que a interferência política foi mal feita a gestão política desta crise está mal feita nesse sentido as grandes superfícies estão permitidas a vender determinados produtos que o pequeno logista não pode mas o vírus é seletivo o vírus não entra dentro de uma grande superfície com 1500 ou 2000 metros quadrados e entra na pequena loja da aldeia com 60 metros com um acrílico enfrentar a pessoa esta é a incoerência do que eu digo que está mal gerida à forma como foi pensado o confinamento eu acredito que o modelo no próximo ano vai ser um modelo híbrido entre o estarmos aberto menos horas o termo de limitação dentro de espaço mas é que isso nós não nos importamos todos porque nós já queremos é qualquer coisa nós queremos as lojas abertas agora falando um pouco sobre o que é que será a estratégia e o que é que a associação está preparada a fazer porque é isso que me pedias no início e é isso que eu quero falar para não estar aqui a falar do problema vamos falar da solução vamos começar a olhar pela positiva nós temos que olhar para métodos e mecanismos para alavancarmos o negócio vou dar aqui uma novidade a Associação Comercial em parceria com a Câmara Municipal fez um acordo com os taxistas do Conselho de Vila do Conde e vamos a partir dos próximos meses e digo que o acordo já está feito vale-se só assinar em três partes vamos começar a fazer entregas em todo o Conselho para todas as empresas que queiram entregar a partir de 4,99€ vai haver entregas feitas pelos taxis numa lógica de ajudarmos os taxis que estão a ter altas dificuldades ajudarmos os pequenos empresários os restaurantes as pessoas que têm lojas que querem fazer entregas online isto é uma sugestão para demonstrar é preciso procurar novas formas de entrega é preciso encontrar novas formas de venda mas é preciso muito mais nós da Associação gostávamos de poder apresentar um marketplace com um verdadeiro mecanismo de venda só que o problema e o Pedro Soares ainda bem que está que está a concordar e até pode interver o PSD inclusive na Assembleia desculpa na reunião de vereação propôs já à Câmara Municipal essa matéria e esta matéria está sendo discutida também com a Câmara no sentido de fazermos e termos um marketplace porque a associação com as cotas que tem e com as cotizações associadas é impossível financeiramente fazer um marketplace mas nós já temos um marketplace que é o compra-invilado-conto.pt aproveito todos os 100 ou 150 que estão em online façam uma pesquisa só que este marketplace não é aquilo que nós queremos nós precisamos de um back office uma equipa de trabalho para dinamizarmos este marketplace e isso sim queremos implementar nos próximos tempos para criar lá está mais um mecanismo de venda e de tentativa de motivar a pessoa a ir para novas redes e para novas formas de negócio mas não podemos centrar o nosso negócio só no online não é por aí o caminho também temos que focar o nosso negócio em novas formas de o comércio ou os serviços poderem apresentar outros produtos e diversificarem as suas áreas de negócio para vender eu sugiri ao Carlos que ele abrisse o museu ou que cansasse na ideia do bar de outro museu para ele poder abrir e isto porquê? para pelo menos ele acreditar que pode tentar abrir eu sei que é difícil mas esta ideia parece um pouco lunática no caso no caso que eu apresentei ao Carlos é meramente por simpatia não é uma medida que possa ser objetiva mas existem exemplos de negócio que têm que ser reinventados não podem vender só os produtos que vendiam eu tenho uma empresa de roupa de criança e tenho vendido milhares de máscaras dediquei-me às máscaras reutilizáveis não é a última pandemia nestas estão a dedicar às máscaras descartáveis vendo álcool gel dediquei-me a outras áreas de negócio porque nós empresários temos que nos reinventar temos que tentar criar alternativas para tornarmos o nosso negócio executível porque infelizmente os novos tempos que vivemos são tempos de muita incerteza e nós temos que conseguir arranjar formas de venda no âmbito da associação nós estamos a tentar arranjar aqui novas formas de venda a exportação a incursão em fóruns digitais para criar novos mercados a abertura de novos mercados é fundamental a criação de marcas patentes e produtos a melhoria da imagem do produto a apresentação do produto num packaging diferente a inclusão dos produtos em parceria a criação de parcerias entre lojas uma orivesaria pode trabalhar como loja de venda de vestidos e fazer a sincronização de vendas e poderem ter também um protocolo com a sapataria para criar essa sincronização de vendas e produtos criando assim uma sinergia positiva nós devemos apelar principalmente ao consumo ativo no conselho de Vila do Conte promover o consumo de leite e produtos lácteos e agrícolas produzidos em Vila do Conte promover o consumo de peixe pescado pescadores de Vila do Conte nos restaurantes de Vila do Conte promover o consumo de produtos vendidos em Vila do Conte nas lojas do Conselho de Vila do Conte esta é a forma mais eficiente que nós temos de conseguirmos ultrapassar esta crise mais fácil só com um sentido muito corporativo muito elencado em nós nossa equipa do Conselho de Vila do Conte é que vamos conseguir ultrapassar se nós não nos unirmos e não tentarmos que todos os vilocomenses façam a sua cota parte ajudem o vizinho para manter aquela loja aberta vai ser muito mais difícil o mais que podemos motivar é que todos tentamos nos envolver nesta sociedade de partilha e todos precisamos ajudar uns aos outros porque isto é realmente uma nova guerra é uma guerra silenciosa que pode destruir-nos e que a única forma de nós resolvermos esta guerra é unir-nos e dar-nos aqui apoio uns aos outros apoio psicológico apoio motivacional no âmbito da mudança do negócio apoio em criação de sinergias para tentar partilhar-nos ideias de negócios e sincronizar-nos nos negócios e claramente abrirmos o negócio a novas áreas tentarmos alterar os produtores de leite dificilmente poderão montar uma queijaria por si só mas tem que motivar a cooperativa agrícola ou agros no sentido de diversificar criar novos produtos da área agrícola novos queijos novos produtos láqueos novas bebidas energéticas com base láctea os pescadores também têm que criar novos mecanismos de venda do peixe diretamente a pequenas pessoas através obviamente da lota porque eles não podem deixar de passar para a lota mas criar aqui uma empresa de revenda que possa comprar na lota e possa distribuir pelo Conselho Filadoclano valorizando o produto através de aplicações e como isto outras soluções a digitalização do negócio é fundamental e é importante que nós possamos sair um pouco do medo desta crise e pensar que temos que nos reinventar e criar novas formas de negócio para conseguirmos ultrapassar tudo isto Carlos Neves o Ricardo desafia Vila de Conde a assumir um papel de ajuda corporativista é um termo interessante não depreciativo francamente positivo e há um desafio que ele coloca que é nessa nova diversidade de produtos por exemplo uma solução para aumentar a capacidade e a eficiência e a capacidade económica dos nossos agricultores é solução está pensado isso e a exportação nós temos um problema com a exportação que tem que é precisamente a ver com isso nós exportámos cerca de 200 milhões de euros em produtos lácteos o problema é que são produtos de pouco valor acrescentado é leite a granela ou quando muito é da marca branca e depois importámos 500 milhões por exemplo a Nestlé comprou a fábrica da longa vida em Perifita e passou a vir os iogurtes quase todos de Espanha o gráfico das importações teve um pico brutal a partir dessa altura temos depois importações de outros produtos e nesse aspecto temos de facto de apostar mais no diferenciado porque quando falámos por exemplo de leite falámos 90% de água e andarmos com exportações ou com importações de um produto nesse caso acho que temos de procurar local quando pensamos então no gourmet no queijinho num produto diferente aí podemos ir ao valor podemos pensar na valorização e na exportação há uma questão que eu queria chamar a atenção de fato que é de nos tentarmos ajudar uns aos outros há algum tempo atrás eu escrevi um texto no meu blog de agricultura que era o que é que eu faria se tivesse o restaurante fechado eu queria partilhar duas experiências muito rapidamente os agricultores não podem tirar grandes férias como é evidente o tipo de empresas que nós temos pequenas empresas e com cuidados animais já é preciso organizar muita vida para tirar uma semana de férias por ano e uma das escapatórias possíveis é por exemplo eu ir ao restaurante todo domingo era uma coisa que me dava imenso gosto e variando sobretudo para os restaurantes a proximidade de Vila do Conte que agora não é possível e e nesse aspecto pensando num bocadinho e eu pessoalmente estaria disponível e vou dizer uma coisa que não é popular há muita gente nós temos um problema econômico porque nós só estamos a gastar dinheiro essencial ou seja tanta gente que está reformada em rendimento que não pode gastar dinheiro nos cruzeiros que não pode ir fazer férias que não pode ir ao restaurante conviver que vai apenas ao supermercado como é evidente ou nem ao supermercado pode ir e vai ao online e teremos que encontrar aqui uma forma a forma preferida é a forma voluntária é a questão do take away é do encomendar para ser solidário mas não me repugnava enquanto cidadão encontrássemos aqui uma forma de de ajudarmos estes setores que na minha opinião tem que estar parados o mais a sério possível para ser o mais curto possível ainda estes dias havia imagens de fazer inveja do que se passa na Austrália e na Nova Zelândia porque lá quando há um caso eles confinam dois milhões de pessoas levam aquilo a sério infelizmente neste caso aprendemos o assim assim o mais ou menos e não me lembro do Trump queria abrir a economia americana na Páscoa de 2020 e portanto correu mal nesse aspecto temos que ser solidários uns com os outros pensar em quem tem necessidade de nos ajudarmos aos outros porque nós precisamos aos outros eu queria chamar a atenção de uma coisa os nossos colegas agricultores da França dos Estados Unidos que têm dificuldades económicas parecidas com as nossas curiosamente por exemplo os franceses têm uma alta taxa de suicídio há um ano atrás numa feirinha aqui em Árabe que conversava com um colegue que se deve emigrar em França que me perguntava se aqui em Portugal também tínhamos um problema de suicídio nos agricultores e eu dizia-lhe que não porque na minha opinião nós temos duas coisas que nos ajudam a evitar a depressão eu costumo dizer que é a igreja e o café o café o restaurante a igreja porque é um ponto de convívio dos mais velhos por um lado e por outro lado é um ponto em que a fé nos dá um certo conforto mas perspectiva de vida o café porque a gente vai beber um café beber uma cerveja está com os amigos está a conviver desabafa diz umas asneiras resmunga e e sente-se melhor e eu enquanto que por exemplo os nossos colegas franceses têm muito hábito na agricultura trabalhar sozinhos quando a gente vai viajar e vê lá ou à semana é impossível encontrar um café aberto aqui em Portugal é muito diferente e essas coisas fazem-nos falta e por isso temos de encontrar aqui uma forma de nos ajudarmos aos outros numa questão de solidariedade para podermos voltar e estão agarrados um bocadinho a isso a reativar a economia tanto pela preferência como local tudo diferente e depois encontrando duas maneiras eu já tenho feito uns iogurtes de brincadeira digamos assim domésticos que estávamos a começar a dinamizar entretanto com a pandemia temos de parar com isso tem colegas que têm estado a fazer queijarias com sucesso com dificuldades mas também há casos não precisamos estar a fazer às vezes é uma questão de incorporação com as indústrias que já temos também tem colegas que estão a fazer isso e há aquela queijaria a quem entrega um leite ela produz-lhe um queijo um rótulo fazem-lhe uma receita especial e ele vai vender aos seus clientes nós temos aqui se por um lado temos um problema que estamos aqui todos amontoados aqui no Baixo Minho temos o agricultor a indústria a casa de habitação tudo desordenado tudo ao molho e fé em Deus por outro lado temos a vantagem de estarmos todos juntinhos não é? portanto não há não temos estamos próximos dos consumidores é a nossa característica do Minifundo trouxe-nos o Minifundo histórico do Minho traz-nos essa grande vantagem que realmente juntando estamos todos concentrados e podíamos por exemplo ter o leite fresco da venda ainda ninguém se lembra ou espero que algum dia com alguma dimensão uma cooperativa uma lactogal se lembre por exemplo de pôr uma carrinha à venda de leite fresco porque não é há agricultores não é como um agricultor já tentou fazer uma gelataria gelar leva um bocadinho de leite e depois desanimou agora quando temos dimensão e quando temos proximidade quando temos aqui dois milhões de habitantes aqui à volta podemos fazer muito mais e podemos ajudar entre os outros Manuel Marques deixa-me só dizer aqui uma coisa sobre a venda que estávamos a falar nesta venda online ainda há pouco tempo tive a oportunidade de falar com o Ricardo Santos estivemos aqui no café em frente a falar as embarcações vender online porque não imagina que agora a minha embarcação está no mar muitas embarcações estão no mar e já tem peixe com qualidade dentro do barco porque não criar uma plataforma online onde a própria peixaria o próprio mercado o próprio hotel o próprio restaurante já pudesse comprar aquela caixa de peixe não se pode abandonar disso nós estamos limitados a docapesca nós tudo o que apanhamos não é nosso estamos limitados a docapesca qual é a ideia já falámos há pouco tempo e vamos tentar criar como associações as embarcações imagina no tempo do São Pedro do São João épocas festivas toda a gente quer sardinha porque o consumidor vê-se atrapalhado em apanhar sardinha e o pescador tem que colocar a sardinha fora porque é que na hora no pescador diz assim pronto tenho aqui 300 cabazes e o barco vem era pegar para a terra as peixarias não começam a licitar já eu quero 5 eu quero 4 eu quero 3 fazem logo o pegamento do paypal seja de que forma for que se faça o pegamento e chegamos ao docapesca e já dizemos assim pronto este vai para aquela peixaria este peixe vai para outra aquele vai para o hotel e está metade do problema resolvido porque alguém não deixa nós temos aqui instituições muito fortes que não nos deixam meter as nossas ideias em prática mas ó Manoel Manoel deixe-me só interromper-te mas é isso que eu estava a propor é que o Estado nesta altura de emergência tem que permitir que vocês vendam diretamente para ajudar-vos mas essas instituições estão no Estado Ricardo não adianta por mais que nós tentamos dar a volta porque nós tentamos é muita gente a tentar e tu tens o sócio sempre a tomar-te lá na cabeça e tu sabes que faz os possíveis para tentar agradá-los não é por falta de vontade nós não conseguimos andar para a frente nós nunca vamos se eu tenho agora imagina 300kg de polvo a bordo do barco ou 300kg de faneca se eu tenho um comprador interessado porquê que eu não posso vender já esse comprador porquê que eu tenho que vir com o peixe para a docapesca porquê que eu tenho que vender em leilang pá, eu nem que fosse mais barato porque eu nunca saí o preço do leilang o leilang é uma estimativa tu me pões ali vens para casa dormir não sabes se deu a 10 se deu a 5 por acaso agora tem dado muito dinheiro o peixe tem dado dinheiro tem dado dinheiro porquê? porque ainda agora há pouco há pouco tempo ao mar mas daqui a pouco não vai dar mas se daqui a pouco eu trago 200kg ou 300kg de faneca de polvo, de linguagem seja do que for tenho um restaurante em Braga tenho um hotel em Braga ou em Bersal seja onde for que me diga assim eu fico com os 300kg óbvio que eu não vou daqui a Braga me deslocar a levar 20kg mas eu fico com os 300kg porquê não? que eu já não venho com o peixe bandido temos que evoluir o mercado se calhar seja despejo como ainda agora disseste tu bandias roupa de criança passaste a vender máscaras porquê? porque o teu mercado é livre o mercado de muita gente é livre um lembrador se calhar planta batatos e pode ir vender batatos para onde quiser a pesca não pode a pesca é tudo o que apanha é da do que a pesca nunca é do armador tu o armador se for apanhado com peixe com uma saca com quilos é logo autuado pela brigada fiscal o nosso peixe nós estamos prisioneiros somos prisioneiros de um sistema pá e eu acho que é isso que nós associações o próprio consumidor tem que fazer força porque não me adianta eu querer vender se o consumidor dizer assim ó mas eu não quero não me adianta tem que começar a ver pensando o consumidor do vendedor e depois vontade de todos das nossas autoridades competentes do nosso governo assim pronto vamos deixar fluir o mercado tudo legal tudo com impostos é claro mas tem que haver mais fluidez do peixe do peixe do mercado da roupa quanto mais oportunidades quanto mais espaços tu tiveres para vender quanto mais consumidor tu tiveres no caso do peixe porque o peixe em oferta procura quanto mais procura ao ver mais valor vai ter é isso vamos embora continuando obrigado ou seja o que é preciso é acelerar o circuito económico na perspectiva do peixe a ideia que o Manuel Marques quer aqui transmitir é que é possível pagando impostos e garantindo o regular funcionamento e fiscalização do pescado é possível até começarmos a vendê-lo com ele em alto mar certo a ideia poderia passar a ideia é essa Eduardo a nossa ideia Alexandre era uma coisa interessante que é o Manuel Marques e os pescavores as caixinas têm peixe bom que muitas das vezes não é consumido por nós em Vila do Conte porque os vilocondenses não vão à lota as peixarias de vilocondenses tipicamente não podem comprar ou muitas vezes não compram na lota e ele a montar uma aplicação de venda direta era uma forma muitos de nós de vilocondenses comprarmos peixe bom fresco pescado por pessoas de vilocondenses e ajudá-los também a melhorar o preço do peixe era esta mais ou menos a proposta que nós estávamos a tentar discutir os dois e falta-nos perceber se a pressão das grandes superfícies também não contribui para evitar que essa aceleração exista fala-se do Estado obviamente que é o último a decidir mas falta perceber porque as grandes superfícies e agora aqui se vocês repararam nos comentários de quem nos ouve tem focado sistematicamente isto olhando para as grandes superfícies como realmente uma parte beneficiada objetivamente nesta pandemia enquanto porta aberta sistemática e com todos esses bens ali disponíveis enquanto que o micro comerciante o micro empresário está de portas fechadas Eduardo olhando para esta perspectiva de desenvolvimento já entendemos que por um lado a solução passa por diferenciar a oferta mas o desafio que eu concava é este e a Eduardo que tem uma sensibilidade extraordinária para isto até pela sua atividade profissional e a procura nós percebemos que um dos desafios à nossa sociedade vilacondense ao nosso município é não só garantir que os nossos consumam o que é nosso mas também vamos ter que lhe acrescentar alguma coisa porque senão aqueles seus clientes da contabilidade que vendem serviços que dependem não só da comunidade local mas também da comunidade que vem de fora visitar-nos vão precisar de chegar de atingir mercado o que é que na sua opinião acho que era importante também existir aqui de dinamização para conseguirmos atrair os tais clientes que vêm de fora do nosso município bem neste momento é um bocado difícil atrair clientes de fora do município se estamos confinados é um bocado complicado esperemos que a partir de abril consigamos com a respectiva vacina começar pelo menos os nossos vizinhos os municípios vizinhos porque isso daria um tema que nunca mais terminaria que era e podemos ainda abordá-lo se houver tempo tem a ver com os tais objetivos económicos do comércio para onde é que nós o que é que nós queremos oferecer a quem é que nós queremos oferecer mas eu digo isto até porque nós temos que perceber a cidade o comércio e estas necessidades de comércio muito focadas no meio urbano mas também temos que olhar para as freguesias e as freguesias o cliente freguesia que está próximo de outros concelhos até pela sua localização geográfica começa a surgir aqui a necessidade de atrair gente de fora para manter o nosso negócio quente o que é que poderia existir na sua opinião para nós conseguirmos dinamizar esse tipo de procura porque já estamos a dinamizar o que é oferta e muito bem com muita criatividade Bem, aqui eu acho que era muito importante já que a maioria das empresas com a pandemia tiveram que se reinventar para minimizar os seus prejuízos como é o caso da restauração com o takeaway com o delivery e muitas empresas do comércio de retalho que tiveram de recorrer às plataformas digitais de promoção e venda eu acho que era muito importante também criar as autarquias locais criar aqui ou fomentar uma economia de proximidade para ajudar as micro e pequenas empresas a manter os postos de trabalho porque eu julgo que aqui o custo ou o benefício que as empresas locais teriam seria muito mais o benefício que elas teriam seria muito mais superior aos custos que a autarquia iria ter porque estaríamos aqui a manter o nível de emprego e também do bem-estar social aqui do conselho as pessoas iriam se sentir bem porque aqui há emprego há atividade há comércio está a haver um dinamismo e depois também acho que aqui poderia haver em termos do Estado acho que era muito importante haver alteração das legislações que já estão implementadas ou seja haver uma desburocratização dos processos às vezes mesmo para aceder aos apoios que existem porque a burocracia é muito grande haver aqui também uma alteração das leis laborais para permitir contratar trabalhadores muito mais facilmente alterar os contratos das rendas e provavelmente haver aqui uma diminuição das taxas dos impostos para promover as empresas a investirem a criarem riqueza e provavelmente também a levar a contratarem mais pessoas e a pagarem mais salários não sei se era esta a questão que me estava a colocar mas ela é porque basicamente aquilo que é fundamental é haver competitividade e a competitividade passa por garantirmos a existência porque se não existirmos não conseguimos ser competitivos garantidamente e eu aproveitava aqui para percebermos o que é isso da competitividade e da garantia da oferta para os clientes locais e não locais falávamos em conversas com o Ricardo Carvalho falávamos sobre uma coisa que se calhar os nossos ouvintes vão achar interessante que era peguei no exemplo da Áustria que reabre os cabeleireiros com a utilização dos testes Covid com dois dias antecedência prazo mínimo ou seja garantia de que efetivamente o cliente não está infectado e pode abrir e receber o cliente e depois nós em conversa olhávamos para a nossa realidade local e o problema não seria o teste Covid o problema é que as pessoas não têm noção e era giro que o Ricardo nos conseguisse explicar isto e por sua vez também introduzir na sua área de negócio soluções objetivas para poder abrir na primeira semana de Abril e não ter que esperar condicionamentos extraordinários que não permitam funcionar porque infelizmente o tipo de serviço que presta não pode ser um serviço online é um serviço que tem que ser postado no local onde tem a sua loja que era aquela questão de quantas pessoas podem estar dentro da loja e quantas pessoas seriam necessárias para fazer a rentabilidade do negócio pronto eu gostaria de começar a pegar no assunto de outra forma para também perceberem globalmente o que é que está aqui em questão nós se analisarmos esta situação na realidade passa-se pelo seguinte quando nós fomos obrigados a confinar-nos eu tive o cuidado quando falo eu num espaço como o meu a nível geral em Portugal de ter o máximo de cuidado eu como tatuador sempre usei máscara mesmo antes de haver o Covid portanto isso já é fazer uma parte de nós mesmos com o máximo de higiene aliás eu sinto por vezes que o meu espaço consegue ter mais higiene que alguns espaços provavelmente que são de médicos porque eu não posso estar a trabalhar num espaço em que as pessoas não se sintam com o máximo de segurança as pessoas não podem ter o mínimo de dúvida no meu serviço aliás para terem ideia eu sempre já tatuo há 25 anos sempre abri as agulhas um exemplo em frente às pessoas e dou as agulhas como oferta no final para as pessoas perceberem de que não há o mínimo de risco possível a pessoa dali pode ir segura porque qualquer tipo de problema que tenha ocorrido nunca será do facto de ter feito uma tatuagem e em regra geral por exemplo no meu espaço eu gasto uma média por mês de quase 250 euros por mês com álcool gel com toalhetes com penteadores descartáveis portanto estamos a falar numa parafenalha de coisas de forma a poder dar o máximo de segurança às pessoas portanto entre o espaço de clientes 15 minutos de pausa para poder limpar higienizar tudo mais alguma coisa estamos a falar eu tenho um espaço de 207 metros quadrados no qual trabalho no máximo com 5 pessoas lá dentro e estamos a falar de espaço portanto da área de cabeleireiro só terão mais ou menos 2 pessoas e tenho 3 gabinets que são fechados com em cada gabinete uma pessoa por serviço portanto por dia eu não consigo ter lá mais do que vamos pôr num geral 20 pessoas ou seja entre espaços 5-5-5-5 portanto dará numa manhã 10 pessoas e numa tarde 10 pessoas o que é isto? para conseguir ter segurança num serviço em que as pessoas também para irem a esse serviço se sentirem seguras só mesmo sendo rigoroso em todos os aspectos é óbvio que isto tem custos tem custos adicionais tanto na parte de higiene como custos do serviço em si porque a pessoa vai pagar o mesmo no que não tem culpa mas eu no final no qual sem confinamento poderia atender vou dar um exemplo o sábado que é um dia muito forte que nos cortaram ultimamente quando começou a a dizerem às pessoas que teríamos que ir trabalhar só às 13 horas eu numa média por exemplo vou falar em 2019 2018 consegui atender no sábado para cima de 35 pessoas portanto estamos a falar quase de um volume para mais de metade o que é grave quando falo eu e a regra geral não é parte dos cabelarejos porque são serviços que pode-se ganhar algum tipo de espaço eu vou dar um exemplo numa coloração ou por aí fora em qual a pessoa está num tempo de pós e eu posso no instante fazer um corte de cabelo portanto neste momento estou condicionado não posso fazer isso portanto eu se estou com uma pessoa não posso atender outra pessoa agora regras positivas temos que perceber que isto tem a ver com a cultura portuguesa e eu digo isso porque se nós analisarmos a situação estamos todos com a esperança que a vacina seja a nossa cura eu até entendo que sim eu não acredito muito nisto por uma razão muito simples e aí que eu queria chegar nós se nós analisarmos a situação nós percebemos que somos um país em que foi o governo em que decretou determinadas exceções e nós portugueses somos muito bons a criar o chamado o jogo de cintura conseguimos opa eu sou melhor do que ele se ele não consegue ah eu vou conseguir fazer se ele não sabe eu vou fazer portanto o que é que acontece nós temos visto realmente analisando agora nacionalmente temos visto muita gente a ser vacinada porque se uram uma vacina portanto eu acho que isto tem a ver com um pingo de vergonha e da educação que nos deu as pessoas têm que perceber de que se eu não tenho tanto o meu nome numa lista ou se eu não posso ser vacinado eu não vou ser vacinado não posso me pôr acima disso as pessoas têm que perceber que se há uma pessoa que é idosa que neste momento precisa dessa vacina vai estar em causa portanto isto trata-se dignidade trata-se de ter brilho na pessoa que é eu acho que neste momento existe muito falta de caráter do povo português nesse aspecto porquê? porque as pessoas têm que perceber de que se querem ganhar dinheiro é óbvio que tem que ser com o suor do trabalho eu falo por mim eu só alguma vez ganhei dinheiro vou dar um exemplo eu sei que a grana grana enche a galinha ao papo eu não posso querer ganhá-lo toda uma vez é impossível não há maneira a única forma que eu conheço é ser vocês sabem eu nem vou dizer essa palavra é fugir fugir e isso nunca foi porque eu tenho uma cara tenho uma empresa sou pai conheço a sociedade a toda a vila de Conde quero que as pessoas olhem para mim como um exemplo e quando eu abri um espaço vou dar um exemplo eu abri e o Pedro sabe eu tive um espaço pequeno à beira da Jairrejo descemos para as beiras das piscinas que neste momento eu não tenho e eu tive uma enorme preocupação de provavelmente na altura ser o primeiro a ter uma rampa para deficientes porque eu também consegui perceber que na realidade essas pessoas fazem parte de um espaço são pessoas portanto como o Ricardo Santos disse quis ser um bocadinho diferente ser mais e esse mais tem muito a ver com isso também percebermos dizer assim ok nós nunca poderemos pensar que somos mais que os outros porque isto está tudo inventado agora dentro do que está inventado vamos tentar ser com qualidade e com o máximo de segurança às pessoas e eu digo isto há 25 anos que temos um espaço não há outra forma a ser honestos porque só sendo honestos é que as pessoas conseguem com o tempo perceber que na realidade as portas estão abertas e as pessoas procuram especialmente por isso portanto as melhorias que eu vejo sem dúvida é poder trabalhar e a única forma que eu vejo para isto dar a volta é poder trabalhar amanhã já se eu pudesse é óbvio que eu estou a ser muito positivo mas as medidas é dou um exemplo fazer como está fazendo a Suécia sei lá um chamado cartão de portador de passaporte entre aspas sem covid portanto em que as pessoas possam demonstrar que têm um teste feito nem que seja de mês a mês gratuito porque o governo da Suécia está a fazê-lo gratuitamente em que as pessoas possam entrar dentro de uma porta e dizer eu estou seguro e o senhor vai estar seguro e vamos poder todos trabalhar claro com as regras de máximo de higiene como por exemplo no meu espaço poder fazer por marcação portanto em que a pessoa tem um horário essa pessoa senta-se a porta será fechada e não há outra forma portanto a porta terá fechada portanto de maneira a limitar ao máximo possível a troca de pessoas e poder ser atendido porque é como o Ricardo Santos diz neste momento só queremos trabalhar o pouco que seja já é algum sustento e alguma alguma sensação de positividade neste momento nós fechados começámos a analisar e vemos agora que o estado de emergência já foi prolongado novamente começámos a perceber de que eu sou sincero o soro vai acabar e vai ser muito complicado olha no fundo um pouco por aí Carlos o problema é que no teu caso tu não podes fechar a porta à entrada de um cliente e a que perguntei o desafio que te queria colocar Carlos Galão era o seguinte nós no teu setor o teu setor e tu conheces os teus colegas de área vocês vivem muito da comunidade de Vila de Conde mas é verdade que o nosso conselho vive realmente também de gente de fora gente que vai demorar a voltar provavelmente como é que vocês perspectivam combater porque eu não não digo que não seja suficiente mas se calhar será fundamental vocês estarem bem interligados com pessoas fora do conselho para que toda esta dinâmica que estamos aqui a procurar ter que é a dinâmica económica cresça para além daquilo que serão os níveis de consumo internos do nosso município que dinâmicas é que vocês ponderam vir a fazer se é que ponderam neste momento para que o vosso negócio vá para lá de Vila de Conde eu não tenho essa perspectiva de ponderar o que é que vai ser no futuro porque estamos nesta incerteza do que é que vamos ter a gente teve agora mais 15 dias e não sabemos o que é que vamos ter a seguir é claro como diz o Ricardo a gente quer trabalhar o mais rapidamente possível é claro que a gente também entende que os hospitais também estão sobrecarregados e que agora está a começar a baixar claro que a gente quer é trabalhar em termos dos clientes a gente tem clientes tanto da Vila de Conde como de fora que nos visitam a gente tenta estar sempre ativo tentar fazer interações na internet tentar não passar esquecido tentar fazer sempre uma publicidade e eu entendo perfeitamente o que é que toda a restauração e todo o setor hoteleiro está a passar todas as pessoas todos os estabelecimentos os que estão a aguentar neste momento é tudo que tem em fundo de maneio porque senão já estão todos para fechar penso muito também nos estabelecimentos nas aldeias nas aldeias freguesias que sinto muita dificuldade sinto o desânimo e não sei não sei o que é que o que é que a gente poderá fazer mais no futuro a parte da comunicação eu acho que Vila do Conde teria de se precaver com uma com uma comunicação geral em termos de conselho e de freguesias eu acho que deveria-nos fazer algo promocional de comunicação um plano de comunicação que se fosse feito para para o norte para o norte de Espanha Galizas somos muito visitados por por espanhóis nesta altura da Páscoa se sente-se a entrada de muito espanhol penso também que eu tinha aqui umas coisas apontadas que seria por exemplo por exemplo há uma expectativa muito grande que eu não sei como é que o novo o novo hotel aqui no Mosteiro de Santa Clara como é que vai reabrir com esta com esta conjuntura toda como é que vai cativar clientes para este hotel eu sei que é uma coisa que não tem a ver comigo mas tudo que irá ser feito ali no Sim, isso é um pormenor curioso só por é ou não para ti enquanto operador na cidade o sucesso dessa unidade e também isso sim ser uma alavanca para o crescimento do teu negócio porque te vai entregar uma procura diferente é muito importante é muito importante para mim eu acho que será um dos projetos mais importantes para a minha parte em termos de hotelaria de bar o Mosteiro de Santa Clara estar a trabalhar é claro que vai ser uma mais-valia porque ao vir eles ao cativarem clientes que virão eles saberão de onde é que terão esse mercado esses clientes vão vir para o hotel e vão querer conhecer a cidade vão querer conviver com quem vem passar aqui a noite uns dias e é preciso ter na cidade um roteiro uma linha que as pessoas não fiquem tão pouco tempo em Vila do Ponte poderia ser uma estadia mais alargada poderia-se promover mais as preguesias em termos de das pequenas pequenas coisas que me fazem lembrar aquela situação daquela quinta das tulipas a desenha dos ameiros as pontes romanas um bocadinho uma coisa pequena de cada freguesia tentar juntar tudo num roteiro em que as pessoas pudessem visitar acho que a situação também dos dos eventos eu acho que é muito que está tudo muito concentrado sempre nos mesmos meses eu acho que junho julho e agosto é tudo muito nessa altura e não temos mais nada depois na parte do inverno acho que deveria ser diversificado todo um plano em que que não fosse só o desporto que houvesse a situação da cultura mas que fosse dividido um bocadinho por todo o ano para não estarmos só naquela situação de agosto com tudo concentrado nessa altura Carlos portanto percebendo isto passo agora para o Pedro e Pedro das associações até aos operadores e os profissionais ligados à área da contabilidade percebe-se que existem ideias brilhantes até temos aqui uma interessante o Miguel Laranjeira publicava aqui a questão de colocar uma marca de ser criada uma marca de produtos transversal e até chegar aos próprios restaurantes e ao comércio em geral no fundo fazer a marca Vila de Conde a tua opinião em termos da visão política mais uma vez insisto a política acaba por ser um mecanismo que junta estas partes todas Alexandre eu acho que nós temos quem está no poder quem está na oposição e num momento onde vivemos um tempo de proximidade de umas eleições autárquicas temos que aproveitar também este confinamento e este momento de pandemia para refletirmos em conjunto com as associações de setor e hoje temos aqui pessoas que já tiveram e estão na área da pesca da agricultura da indústria do comércio para pensarmos o futuro como disse bem o Ricardo e pegando num aspecto que o Ricardo disse claramente e que nós na reunião de câmara reiteramos a questão da plataforma digital e nós entendemos que a questão da plataforma digital tem que ser feita unicamente com a associação comercial industrial de Lodocone que é o parceiro preferencial para criar a dinâmica e nós entendemos que não tem meios nem recursos financeiros para implementar aquilo que foi implementado na vizinha Póvoa do Arzinho aquilo que foi implementado em Penafiel que é nada mais nada menos aquilo que é o conceito que a associação industrial tem e que é importante na inovação e no comércio digital como forma de ultrapassar esta crise mas nós temos que concretizar e nós já tivemos o Orçamento Municipal de 2021 aprovado e deixamos mais uma vez os nossos industriais os nossos comerciantes de fora daquilo que achamos que é importante no facilitar a vida naquilo que é a dinâmica do bolso e daquilo que é receita e despesa a derrama a derrama tem que no próximo ano ser nula ou diminuída aquilo que é a participação municipal no IRS também tem que ser efetivada aquilo que é o apoio direito que há pouco falei à economia tem que ser uma realidade eu não entendo como é que o município não tendo um problema de endividamento tendo uma capacidade financeira excelente não se preocupa em criar um programa de apoio direto à economia como há pouco eu disse era o momento essencial para a criação de uma subvenção não responsável que podia ser até um montante de 700 euros por cada trabalhador como há pouco dizia até um máximo de 7 mil euros mas era um apoio efetivo naquilo que era o pagar as despesas dos nossos deste setor importante da economia local que é o restaurante que é o bar que é o cabeleireiro e é aquilo que está a sofrer nós temos que ter a noção clara disto e depois temos que ter a noção clara que temos que valorizar o conselho no seu todo acabar com esta desigualdade e só podemos acabar com esta desigualdade criando aquilo que o Miguel Laranjeira há pouco dizia uma marca de referência em parceria com a Associação Comercial e Industrial do Rio de Janeiro nada pode ser pensado na área comercial e industrial sem o parceiro de preferência e aquele que está dentro do negócio e portanto a valorização de uma marca é essencial e essa valorização passa essencialmente por uma coisa que o Vila de Conde saiu o eixo atlântico ainda há pouco o Carlos Galão falava e vem a proximidade à Galiza nós necessitamos de ter espanhóis como ainda esta semana Braga foi mais uma vez teve o prémio europeu de turismo nós temos qualidade enorme temos uma orla costeira brilhante temos restaurantes bons não temos é um roteiro do peixe nós somos uma terra onde incide e reside a maior comunidade pescatória mas não temos um roteiro de relevo do peixe nós temos bom peixe mas não temos roteiro que devíamos ter naquilo que é a promoção de Vila de Conde no exterior como não temos aquilo que é o roteiro da promoção do mundo rural e o Carlos Neves sabe muito bem do que eu falo nós temos o mundo rural na sua adaptação e na sua valorização mas para que isso possa acontecer precisamos de ter uma reestruturação e algo que é estrutural e que não temos há muitas décadas nós não temos um PDM definido um PDM que é aquilo que vai incidir o investimento nós podemos ter investidores mas os investidores não sabem onde podemos alargar as zonas industriais empresariais que muitas dessas zonas industriais empresariais ainda hoje não têm água nem saneamento aquilo que é a essência da qualidade de vida e da saúde pública meus caros amigos nós estamos a falar de saúde pública e naquilo que é a valorização do nosso património no mundo rural e é essencial como aquilo que temos que ter o cuidado fez-se um esforço naquilo que é o licenciamento das vacarias naquilo que é a valorização do produto e do mundo rural mas sem dúvida nós temos que pensar à frente e como dizia o Ricardo e bem nós temos que pensar no pós-pandemia naquilo que é a valorização da nossa terra do nosso conselho temos que ter maiores eventos e neste momento de crise para alavancar a economia local temos que ter eventos de referência por isso é que temos que ter novamente o circuito automóvel mas temos que ter mais eventos e eventos que vão como disse o Carlos Galão e bem para a época baixa nós não podemos incidir somente os eventos de julho a setembro nós não podemos ter a avenida Julio e Graça e os jardins da avenida Julio e Graça completamente fechados de junho a setembro e nós temos que ter outra política e digo mais uma vez porque nós temos que fazer a política ouvindo os vilacondenses mas ouvindo os parceiros e nós temos que redefinir aquilo que é a programação do Natal da Vila Natal da tudo que é aquela proximidade do comércio com a Associação Comercial com os comerciantes da restauração e dos bares com a nova visão que a Associação Comercial tem e vem e vai ter se assim for a vontade de Vila Condense um espaço próprio de incubadora de novos serviços e de apoio às empresas se esse for o destino e o futuro que o PSD venha a ter na governação de Vila Condense a Associação Comercial vai ter um espaço próprio num edifício próprio do município onde vai poder dinamizar e reforçar tudo aquilo que são as suas competências mas acima de tudo vivemos um momento onde temos que pensar que temos que ultrapassá-lo e por isso eu não admito que se consiga e que se mantenha as taxas de tarifa de água ao nível que tem nós temos que cortar com essas situações criando situações de exceção e a exceção do momento tem que ter medidas excecionais mas para tudo isto meus caros amigos nós temos que trabalhar e o poder político tem que trabalhar com as associações de setores isso é que é importante nós não podemos ter a ideia às vezes os políticos têm a ideia que têm as grandes ideias para o futuro não isto está tudo inventado como dizia o Ricardo Carvalho nós temos é que ouvir quem está no terreno e ouvir quem está no terreno é aquilo que temos feito e o Manuel Marques testemunha isso a relação que temos hoje com o setor das pescas e a colaboração com os deputados na Assembleia da República aquilo que é a proximidade às instituições como o Ricardo Santos sabe mas sobretudo ouvir ouvir e pensar que dentro dos setores de cada um desses setores está genuinamente aquilo que serão as soluções para o futuro estamos a 10 minutos podia que cortassem o som do microfone Carlos pode ser para evitar o feedback estamos a 10 minutos do final do nosso debate praticamente duas asas a falar sobre a economia de Vila de Conde e à medida que o tempo vai passando nota-se o crescimento e até o à vontade e mais duas horas estaríamos pela frente para continuarmos a falar daquilo que mais gostamos que é a nossa terra mas assim sendo a plano ao vosso sentido de síntese ia-vos pedir uma mensagem final para Vila de Conde nomeadamente uma esperança para o futuro e começaria pelo Carlos Neves o que nós podemos dizer é que vamos continuar aqui não temos caminhos abandonados temos jovens que se querem instalar que têm dificuldade que querem produzir leite e que não têm contrato suficiente que querem licenciar as vacaninhas e que se atrasam e aguardam meses anos os processos burocráticos que se resolvam que têm uma série de dificuldades e apesar disso querem continuar aproveitava porque não apesar de sempre local também temos estar atentos a respeito ao nível nacional europeu estamos numa fase de reforma da parte estamos em risco de perder ajudas importantes aquilo que nós recebemos é menos de 10% do que faturamos mas é muitas vezes a diferença aquela migalhinha que nos permite manter a tona na água e temos que estar muito atentos a nível político para não descurar que as ajudas não sejam desviadas quando nós podemos e devemos aproveitar as ajudas para potenciar a agricultura enquanto atividade capaz de fixar carbono de contribuir para combater as alterações climáticas e para manter o mundo rural ativo deixava um apelo nesse sentido e diria aos agricultores da Vila Condense que contem connosco como dizia deixem-nos trabalhar e nós estamos cá para garantir que ambos continuam cultivados e que não vai faltar a leite, carne artículos e flores assim o desconfinamento nos permite a mudança a florir e a comercializar Obrigado Eduardo A Corval Bem, Alexandre depois de um ano de 2020 cheio de desafios para todos nós um 2021 que arrancou com um novo confinamento geral o que nos deixa todos pouco animados relativamente ao futuro é muito difícil neste momento transmitir uma mensagem de esperança mas eu na minha vida pessoal tenho um lema que é tanto pessoal como profissional que é não desistir manter o foco porque um dia tudo vai ficar bem acho que é a mensagem que eu quero dizer a todos acho que um dia tudo vai ficar bem para continuarem a lutar Manuel Marques uma mensagem para a Vila de Conde vamos lá a mensagem até tomei aqui umas notas para ver se não me esquecer de muita coisa mas vão me esquecer neste momento vou falar só sobre a pesca só de pesca do resto não percebo neste momento ainda é desperdiciante ser pescador em Portugal para em cunha em vergonha de todos nós sabes a realidade é que ainda existe um encanto e um ódio nacional com a pesca a pesca ainda é vista um bocadinho de estão a estragar o mar estão a dar cabo de tudo ainda existe um bocadinho essa coisa eu gostava de dizer que o futuro era de esperança gostava mas não vou criar ilusões nem gosto de criar ilusões em pessoas confiarem em mim o futuro da pesca pelo menos artesanal que é que eu represento vai ser o pior de que há memória entre os pescadores dos últimos anos continuamos e vamos continuar a ter falta de mandobra o peixe vai continuar a perder o valor comercial vai ser difícil conseguirmos dar volta a isso não vamos conseguir criar um hábito saudável de comer peixe fresco do nosso mar aos nossos consumidores portugueses e pior do que isso se conseguirmos se conseguirmos não vamos conseguir com que o peixe chegue a um preço acessível ao consumidor final está tão restringido que nós não vamos conseguir isso nós pescadores estamos na boa plataforma de escoimento do pescado as embarcações que são que se vê são 90% velhas velhas obsoletas sem as mínimas condições de higiene sem segurança passa-se 12, 15, 16 a bordo das embarcações as autoridades sabem muito bem disso cada vez as fiscalizações são mais exigentes dificilmente uma expressão acaba em que não haja um auto de levantamento no futuro acho que a política das pescas mesmo esta acabar com a pesca e só para acabar acabar com a pesca porquê? porque eu acho que a nossa política de pescas é acabar com a pesca nós estamos a dificultar o acesso ao corretamento de uma obra estrangeira nós não as nossas autoridades não estamos a legalizar os estrangeiros como pescadores para eles não poderem trabalhar como pescadores a bordo das nossas embarcações quando Espanha França Holanda Itália estão a aceitar as cédulas dele Portugal é a única que não aceita estamos a manter as embarcações todas velhas se calhar para quê? para não atrair os jovens nossas embarcações estão velhas e obsoletas estamos a manter as embarcações em más condições as entradas dos portos estão em muitas más condições muitas delas muitos portos estão fechados durante grande parte do ano as inspeções são quase abusivas tipo esta semana estamos com vários problemas com a Brigada Fiscal KCT que estão a pedir um plano de férias a pesca não tem plano de férias a pesca trabalha quando dá o tempo e para quando dá inverno estamos com muitos problemas com os planos de férias e por fim temos um ministro isto custa um bocado a dizer mas tenho que dizer temos um ministro do mar que não é das pescas do mar biólogo já teve o gosto de fazer várias reuniões com ele a um senhor excelente e como pessoa não tenho nada a dizer mas ele é biólogo e eu sou pescador ele nunca vai defender a pesca ele vai sempre defender os recursos marítimos já nós pescadores pensamos que deve haver uma pesca sustentável e assim temos apelado ao governo durante várias vezes para que não pequem por excesso prejudicando gravemente o setor ou por defeito prejudicando gravemente as espécies nos novos temos que se aproximar sabemos que vai ser difícil e continua a ser difícil queremos que nossos políticos não se demitem das suas responsabilidades com os homens do mar para que tenham orgulho em saber que quando surgir uma nova oportunidade souberam abraçá-la souberam nos ajudar e quando puderem visitar os portos de pesca venham de cabeça erguida cheguem aos portos de pesca com gosto que não vão ser baiados só que aqui também têm que lutar conosco e por nós pá é só isso se calhar passou um minuto obrigado obrigado Manuel por toda a disponibilidade um abraço Ricardo Santos hoje somos dois Ricardo já é difícil muito bem eu há pouco nos comprimentos iniciais esqueci-me de uma coisa e não posso esquecer nos comprimentos finais obviamente quero dar um abraço a ti Alexandre fomos colegas da Assembleia Municipal durante alguns anos convivemos de cadeira lado a lado mesmo tudo tendo convicções políticas diferentes da minha sempre de nós muito alinhados e na verdade é muito mais aquilo que nos onde que aquilo que nos separa é óbvio pronto eu queria dizer que na vida nós temos momentos altos momentos baixos eu sou jovem tenho 36 anos e naturalmente vivo a vida com muita alegria vivo a acreditar que tudo é muito bonito e que tudo vai ficar melhor eu acredito muito no futuro e acredito que necessariamente todos vamos conseguir ultrapassar estas dificuldades porque somos filhos de gente muito humilde pelo menos eu olhando para a minha família para a família dos que estão aqui neste fórum nos rodeiam somos filhos de gente humilde gente de trabalho somos de uma terra de gente de muito trabalho eu tenho uma estima enormíssima pelos pescadores o Manuel Marques é meu amigo tenho o prazer de ser meu amigo substituiu na associação que ele agora lidera também um amigo Luís por isso eu tenho muita estima e muita consciência pelos pescadores e aproveito também este momento para dar um abraço à família dos afestas porque os afestas estão muito mal há alguns tempos aproveito para nele personificar aquilo que é o pescador o pescador o pescador trabalha muito a vida toda e muitas das vezes tem problemas na vida no mar muitos deles morrem e muitas das pessoas não valorizam a importância desses homens e da fibra que estes homens têm e na fibra dele eu diria que Vila do Conde é muito isso Vila do Conde é uma terra de mar é uma terra de gentes do mar Vila do Conde é uma terra de gentes com muita fibra muita capacidade de resiliência e de capacidade de ultrapassar as dificuldades eu tenho muito orgulho de ser presidente da Associação Comercial e Industrial do Vila do Conde tenho muito, muito, muito orgulho dos empresários que conhecem Vila do Conde somos feitos de uma fibra que não há muito é igual em Portugal e por isso não tenho dúvida que vamos conseguir ultrapassar e não tenho dúvida que vamos conseguir ir para a frente depois deste momento de pandemia porque Vila do Conde tem esta capacidade do que precisarem da associação estou sempre disponível para ajudar não gosto de estar publicamente dizer tudo aquilo que fazemos acho que nós devemos circunscrever a nós mesmos aquilo que é o importante e devemos publicar aquilo que são informações estratégicas para o setor e que possam sinalizar determinadas leis determinados regulamentos determinados apoios mas devemos circunscrever muito a um contacto direto e próximo aquilo que é a necessidade de resolver problemas se há algum empresário que me está aqui a ouvir por favor que nos contacte ou através das redes sociais ou através do meu telefone nós estamos aqui para ajudar eu tenho uma equipa fantástica de diretores da associação a associação não sou não é o Ricardo da associação são um conjunto de 800 empresários em Vila do Conte eu fui escolhido por eles para liderar e para estar à frente deles estar à frente desta instituição mas eu não faço nada sozinho eu e a equipa que temos de diretores e de funcionários e colaboradores estamos sempre disponíveis para ajudar todos os empresários nas dificuldades e na resolução de problemas contem connosco nós contamos com todos os vila-condenses tenho escrito isto em vários jornais e volto a dizer nós precisamos muito que todos ajudem e que todos os vila-condenses neste momento mais do que nunca consumam no comércio tradicional do Conselho de Vila do Conte que consigam visitar as freguesias consigam visitar a sede do Conselho procurem sítios diferentes saibam experienciar locais únicos saibam conhecer as nossas boas pastelarias padarias consigam perceber que o nosso takeaway tem comidas muito boas com imensa qualidade saibam viver perto dos sítios únicos pelo quanto tem freguesias fantásticas que vale a pena visitar para descobrir lojas retrosarias locais únicos que também são importantes nós conhecemos e que muitas das vezes não sabemos que eles existam eu acho que é importante claro que as pessoas mantenham hábitos de consumo nas grandes superfícies porque eu não sou conta que as pessoas usem as grandes superfícies mas neste momento mais do que nunca evitem ir às grandes superfícies e pratiquem a proximidade e consumam no comércio tradicional de vila do quanto queria apetar para finalizar dar os parabéns ao presidente do PSC ao Pedro Soares já dirigimos muitas vezes na nossa vida mas somos amigos e por isso como amigo aceitei naturalmente o convite para estar aqui nunca dizendo quais são as minhas convicções políticas mas sempre afirmando que sou o presidente de uma associação e como presidente da associação tenho que estar em todos os fóruns possíveis imaginários desde o Bloco de Esquerda e a CDU o PAN chega seja quem vier nós estamos disponíveis para ouvir falar debater e comentar no entanto naturalmente tenho um apreço com o Pedro e por isso o Pedro continua hoje a contar com todas as minhas sugestões sempre precisares para onde contar connosco porque a associação comercial está e estará disponível sempre para ajudar Vila do Conto para ajudar os empresários do Conselho Vila do Conto sejam os de que partido for de que clube for que religião tenham que convicções sexuais tenham nós temos de estar com todos não podemos ignorar ninguém muito menos neste momento sensível que vivemos em que todos precisamos de todos eu queria para finalizar dar um cumprimento muito especial aos empresários que têm mais de 60 anos e eu vou dizer porquê porque muitos deles estão a pensar abandonar os seus negócios e fechar porque estão próximos da reforma não façam isso a todos eles e eu tenho falado com vários não vou dizer o nome a todos eles com mais de 60 anos têm dito que querem abandonar os seus negócios não façam o negócio é a vossa vida o pequeno espaço comercial que vocês têm é o local onde se sentem felizes onde fazem parte da vossa vida e é isso que vos faz ter a saúde essa vitalidade essa robustez essa energia que conseguem continuar sempre a parecer jovens 30 anos muito mais fortes do que eu por isso a todos os empresários um grande abraço força não desanimem porque nós vamos conseguir ter um ano melhor do que o ano passado com muita saúde paz e amor obrigado a todos um abraço obrigado Ricardo Ricardo Carvalho sim mensagem mesmo telegráfica que apesar de vivermos momentos excepcionais sim basicamente pronto vou pegar no lema do meu avô sempre foi uma pessoa que eu admirei muito que é se queis 7 vezes levanta 8 no fundo é um pouco isso que temos que fazer espero que sem dúvida a realidade do nosso futuro seja muito mais positiva acredito que vai ser não está a ser fácil mas não vamos desistir e eu não vou desistir até porque penso que temos que olhar e neste caso o governo deveria olhar tanto para as grandes perfícies como o vendedor ambulante das castanhas que paga os seus impostos tem que ser vistos da mesma forma e acho que isso é o que falta em Portugal é analisar e olhar para as pessoas todas como um só e tudo igual até porque depois o nosso espaço falo no meu terá e na geral o setor em si melhores dias esperemos que sim porque como vocês sabem o setor cabeleireiro e a área da beleza está a passar dificuldades e é muita quantidade de gente em Portugal sendo assim penso que dessa forma e vamos ser positivos espero poder comprar um queijinho leitinho ao Carlos o peixe ao Manel poder ir à associação dar um cumprimento a contabilidade da Eduarda e terminarmos todos num bom copo em canas com o Carlos ok? boa noite obrigado obrigado Ricardo Carlos Galão queria agradecer outra vez mais esta oportunidade o em canas eu acredito no futuro e tenho esperança e espero que todos os comerciantes da restauração e da hotelaria que tenham esperança que tenham um bocado de de como é que se diz de de paciência e de um bocado de resiliência para para aguentar estes tempos que a gente que se avizinha o em canas continuará cá a vossa espera para a gente beber uns copos conversar conviver dançar um bocadinho e também aliviar um bocadinho este psicológico que a gente está a ficar um bocado preso das ideias desejo uma boa noite para todos e muito obrigado obrigado Carlos Pedro para então concluirmos terminando agradecendo a presença de todos vocês e dizendo que depois deste fórum eu já pensava assim mas reitero este meu pensamento este é o momento dos políticos nacionais mas sobretudo dos políticos locais estarem ao lado da dimensão dos nossos comerciantes das nossas empresas e terem a noção que estão na política para exercer o direito mas sobretudo para servir e arranjar soluções para estes heróis que hoje estiveram aqui connosco obrigado pela vossa presença e vamos confiar em ter um futuro otimista obrigado Pedro obrigado a todos vocês fizeram deram um contributo excepcional para quem como eu estive aqui a ouvir-vos e estive aqui a aprender mais um bocado sobre aquela que é uma das melhores terras se não a melhor terra de Portugal e a quem nos está a ver e a ouvir o melhor antídoto para esta pandemia é evidentemente o ficar em casa ficar em casa não invalida continuarmos todos juntos falando pensando comunicando podendo nos ver por isso agradeço-nos a todos que estiveram aqui a assistir a este painel porque ao fazê-lo para além de terem ouvido falar sobre a nossa terra e terem refletido sobre a nossa terra também estiveram a contribuir para o combate a esta pandemia muito boa noite a todos que até a próxima